A gente é revezado? Funcionou Monstro Vamos, vamos dois Tô esperando os teus donate, cara, e os teus donate? De quem? Teus donate, Pruro Não sei nem onde Fazer as doações aqui Quer donate? Eu tô abrindo a live no YouTube Toda a doação do YouTube vai ser revertida em premiação Quem doar vira prêmio Compartilha sua live que eu não sei qual que é seu canal Pra premiação do Márcio Continua Pra bater os 40 Beleza, vou compartilhar o material também Continua Começa narrando aí, Cororo Que eu tô ajeitando aqui a luta Mas já tá transmitindo Pode narrar Compartilha a live no grupo Beleza Bom, começa aí O Pedro trocou O Pedro veio aí com o Obito Kid Vamos ver aí Vamos ver o que que vem O que o Pedro traz pra gente Bom, o Pedro já tá com duas substituições Uma só agora Bom, o Pedro trocou o time dele Pra ver se consegue counterar o Bates O problema é que essa Yugi tá complicado de lidar Bom counter do Pedro Excelente conversão Tentou o tilt ali do Obitinha Passou direto Bates se aproxima Tentou Uma boa o quebra de guarda Forçando o Pedro O tilt tá dando muito dano no Pedro Tá complicando a vida dele Hum, pegou E o Guito do Bates fazendo muito estrago novamente Pedro sem substituição Pedro sem substituição E o Bates tentando ir pra cima Se aproximar Pedro veio sem subir E conseguiu pegar o O Bates ainda Pressão do Pedro Tomou o tilt de novo da Yugi O Pedro tá tomando muito tilt da Yugi É complicado Olha o Shisui atrapalhando o Pedro Bom grab Bom grab do Bates Vantagem na vida tá grande Bom juts troca do Pedro ali Tá tentando se aproximar Hum, excelente grab do Bates Vantagem tá grande Pouca vida pro Pedro Já gastou mais uma sub Duas subes pro Pedro Não apenas Uma só agora Vamos ver se o Pedro Não consegue reagir Tá sem subir Vai ter que fugir Primeiro round é do Bates Barra verde 1x0 Bates Primeiro round é do Bates Bates jogando muito Pedro tentando tirar a diferença de vida Agora nesse segundo round Vamos ver Excelente tilt ali do Bates Olha o Pedro Tá caindo muito Tilt da Yugi Isso que tá complicando pra ele Só tá com uma sub agora Quase pegou Boa Boa leitura do Pedro Excelente leitura Vai usar o item ali Pra dar mais dano Esperto Esperto Pedro Só arrancando vida Deu um bom dano do Bates Tirou o Shisui Nossa o Pedro jogou muito esse round Recuperou bem Ele tava aparecendo perdido O Pedro conseguiu recuperar O problema é que voltou É o Guito né Pedro deu um counter ali Tentou pescar alguma coisa Não deu muito certo Afastou pra não tomar o título Da Yugi Bates com pouca vida Bates com pouca vida Pedro já perdeu quase metade da verde Duas subs pra cada um Uma sub pra cada agora Pedro queimou a última Bates queimou a última Vamos ver agora se ele consegue Arrumar isso aí Pedro tem que pegar ele Hum Podia ter dado um grab ali O Pedro Hum Bates pegou Conseguiu escapar o Pedro Bates tem 4 calarinhos E o Pedro não tem nenhum Vamos ver Excelente counter do Bates Ali pra afastar Pra recuperar o chakra O Pedro tá tendo dificuldade ali Sem calarinho E o Bates tá avançando Hum Excelente juts do Pedro Bom O Pedro tá com a barra amarela Pro último round Isso não quer dizer nada né Porque Logo logo tem awakening aí Pode mudar tudo Mais um daninho Que o Pedro tomar Pode trazer awakening aí E o Madara tá no time dele Bates já tá sem Kawarimi Hum Excelente Counter do Bates ali Pra evitar o quebra guarda Do Pedro O Pedro já tem acesso Ao awakening Mas não está com o Madara Madara vai demorar Um pouquinho pra voltar Vacilou o Pedro ali Porque o Tominho pro lado Trocou pro Madara Pra tentar Se ele consegue entrar na awakening Hum Ambos tomaram Golpe de retorno O Pedro vai abrir a awakening Não abriu O Pedro vacilou Não abriu a awakening Tinha tudo pra abrir a awakening Não abriu Bom O Pedro vai tá remando Tá remando Tentando recuperar Mas a vantagem do Bates É muito grande Bates gastou A substituição Só tem uma agora Ambos com uma substituição O Pedro gastou a última Vai ter que segurar agora Não vai poder deixar Nego pegar Hum Pegou 2x0 Bates Vitória do Bates 2x0 Carlos E aí Kuroro Tô divulgando as coisas aqui Beleza Eu pego essa daí E aí Tchau 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 Vou tomar um buy Rapidão Perdendo a ração no Carlos Vai fazer o que E aí galera que tá colando no Alive Somos 45 pessoas assistindo Vamos divulgar e bater aquele número Que a gente chega, né, geralmente Dia de domingo dá pra colar 200 pessoas Ah, dá pra colar 200, velho Dá pra colar 200 Dá pra colar 200 e ajudar, né Sim Mas Carlos, você não tem o Playco Oi? Você não tem o Playco Verdade, o Playco não tá na nossa live Eu tenho o Playco Mas agora eu vou lá Carlos? 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 Tô aqui, tô esperando a galera chegar Quando começar a luta Eu narro aqui com o sangue Tô acabando de escutar um áudio aqui Calma, calma Não vai nem agradecer o superchat, cuzão? Oxente, eu não vi ainda, não? Não vi Ah, curou o Emel Mandando 50 50 de donate Eita que a premiação tá boa Desses 50 40 já vão pra premiação 45 na verdade vão pra premiação 10% fica aí 50, né Na sobra Ele mandou 50 45 vai pra premiação Porque os 5 ficam no lance do AdSense lá Que tem a taxa pra tirar Isso aí Tamo sempre ajudando a comunidade aí, né Galera Vamos ver Caramba, caramba, mano Tá, a premiação já está em 550 reais 550 reais de premiação Poxa Olha isso, véi Olha isso Assistiu Foi ele que mexeu Prêmio bom Prêmio bom Vamos embora 40 pessoas na transmissão Vamos que vamos Vamos lá, Carlinho 2x0 pro Bates, hein Vamos simbora, galera Tá chegando mais um donate Mais um donate Kuroru Emei mandou Ô Kuroru, eu quero saber O que você tá fazendo mesmo, meu filho Como é que funciona isso, véi Kuroru Emei chegou junto Com mais 20 reais E a live tá com 70 reais Vamos simbora Começa aí Bateshag Vai tomando a defensiva Vem pra cima Pedro Conseguiu acertar ali Com um Sasuke De last Tentou um quebra-guarda Não consegue Pressão do Danzo Dá um fake dash Vem o Gito batendo O Sasuke consegue pegar Tá na vantagem do Kawarimi O Pedro Bater no Gito Vai rolar pressão A defesa Conseguiu ali Forçar mais um Kawarimi Do Bateshag Pedro na vantagem de Kawarimi Life lead tá bem parecida Vai jogando ali Kunais Com o Madara Rikudou Tenta se aproximar Vem Nijutsu do Shisui Expansiu Nijutsu ali Do Bateshag Conseguiu recobrar o Kawarimi Agora a vantagem do Kawarimi É do Bateshag Mas não por muito tempo O Pedro volta Conseguiu aplicar dano No Bateshag Tá ali com o Shisui Vem dash do Sasuke Pra cima E o Gito batendo E o Gito consegue entrar Mais uma vez no Madara Tira dali com o papel bomba Sasuke vai mantendo A defesa É agora tá sem chakra O Pedro Na verdade os dois Tão gastando muito chakra Logo no começo O Bateshag conseguiu ali O Pedro acertar um item Vem pra cima Com o Shisui Exatamente O Pedro tem um Asubi Bom buffer ali Do Shisui Bateshag agora Em vantagem absoluta Tá na vantagem de tudo Tenta fazer um Jutsu buffer ali O Pedro pra tentar A aproximação Não consegue A aproximação O Pedro Vem pra cima O Bateshag Conseguiu aplicar mais tip damage Com o Sheikha Tem que sair do Pen Pra cima Agora o Pedro Toma mais dano O Pedro O Bateshag vai administrando A vantagem Bom spam do Bateshag A luta é frenética Dois jogadores excelentes Ali nas trocas Conseguiu a quebra-guada Vai tacar um triplo E deve empatar A luta Pedro Expedito Vem Sasuke Pro Ultimate Jutsu Tá precisando Isso Pedro Pedro tá precisando Recuperar Afinal já perdeu As duas primeiras partidas Luta Virada pelo Pedro Tá com um pouquinho De life lead Mas tem desvantagem No Kawarimi Tem desvantagem No chakra Pedro não consegue Carregar o chakra Porque o Bateshag Faz uma pressão insana Vem pra cima Bateshag Usa ali o ninjutsu Do Shisui Conseguiu acertar Um Pen E vem mais pra cima Agora o Bateshag Conseguiu acertar o combo Virou a partida Vai terminar o combo Do Shisui Não termina Vai tentar assumir distância Pra puxar o Awakening Tem três Awakening Muito Não Duas Awakening Muito boas ali O Pedro Pode puxar o Awakening Do Danzo Pode puxar o Awakening Do Madara Tá em total vantagem Agora o Pedro Só não tá em vantagem De life Mas vai poder puxar o Awakening Puxou o Awakening Do Madara E agora que a coisa começa Começa o Awakening Mas a pelada do jogo Vem pra cima E o bichão chegou Já vai virando a partida Ali o Pedro Tem extrema vantagem E o Gito Começa a minar o campo Tomou ali O Limbo Forçou O Pedro A Kawarimar E agora tá em vantagem De Kawarimar E o Bateshag Mas não pode fazer muita coisa Porque tá sendo atingido pelo Limbo Quando essa Awakening acabar Vai ter problema o Pedro Se não conseguir administrar melhor A substituição Tá sem Kawarimi 18 segundos no relógio Acabou Agora é hora do Pedro Manter a defensiva ali Tá com o debuff ali O problema é o Pedro Se tomar dano agora Vai ser muito maior É verdade Errou o counter ali Conseguiu fazer uma boa leitura Escapou do combo Vem Bateshag pra cima Tomou o Caton Mas agora vai punir Bom counter do Pedro 8 segundos e 7 segundos Fazendo um relógio Partida tá emocionante Pegou ali o Bateshag Pode aplicar um combo Vai virar a partida Faltando 4 segundos Bateshag vai virar Virou 1 a 0 Bateshag no round Pedro Apesar de ter aberto a Awakening Não conseguiu ali Fazer uma boa conversão Retirou muito HP É verdade Mas não conseguiu encerrar a luta Bateshag vira Tá na vantagem agora O Bateshag Que vier agora É lucro Vem pra cima o Pedro Com o Madara Pronto pra acabar a luta Vem Jutsu Buffer Com o Danzo Terminou Uma pequena unha ali O tamanho de uma unha De HP Que tirou o Pedro E a torcida ali Vitinho tá mandando Vai Bateshag Vai Bateshag Vai Bateshag Tá ganhando Bateshag Consegue tirar ali Um bom dano Agora o Pedro Conseguiu inverter O HP Mas tá sem chakra o Pedro Pra fazer seu Jutsu Buffer Bom Jutsu Buffer ali Do Bateshag Que não adianta de muita coisa Pegou o Pedro Tentou punir Counter do Pedro Vai tomando a Life Lead ali Tentou um tilt com o Madara Não conseguiu Jutsu Buffer com o Madara Pegou ali o Sasuke Vem o Gito pra cima Danzo do Pedro Pegou Vai começar a punir o Bateshag Bateshag sendo punido no aéreo Conseguiu converter Mais um combo no chão Bateshag agora tem a oportunidade De tomar uma distância Recobrar Kawarimi Recobrar chakra Pedro vem pra cima Tá na vantagem de Kawarimi Bateshag Faz um bom counter ali O Bateshag no meio do combo do Danzo Strike back Vem E o Gito Tá na vantagem do chakra ali Agora o Bateshag Chakra é muito importante Pra dois jogadores No estilo desses dois Que jogam trocando Jogam fazendo Jutsu Buffer Mas a vantagem do HP Tá muito confortável Pro Pedro Expedito Que tá se encaminhando aí Pro um 3 a 0 Vem pra cima agora O Bateshag Tá sem chakra O Pedro Mas vai encher o chakra De novo agora Encher o chakra Agora é vantagem Pro Pedro Novamente Jutsu Buffer Conseguiu forçar um Kawarimi Mas pegou ali O Bateshag vai fazer o combo Conseguiu defender ali Novamente conversão Pela Gito Vem pra cima agora O Pain fazendo o combo neutro E agora conseguiu Uma boa recada Ele chakra no meio do combo Do Bateshag Mostrando toda habilidade Que tem um dos melhores jogadores Do Brasil Pedro agora vai puxar o Awakening Vai tentar puxar o Awakening Tem ali duas boas Awakening Conseguiu Não conseguiu Vai terminar Bateshag Tá sem Kawarimi O Pedro É muito difícil agora Conseguir não ser pego Será aí o Gito Muito rápida Vai terminar a luta O Bateshag Vai aplicar o combo Pra baixo agora Combo pra baixo do Shisuuu E finalizou 2x1 Pro Pedro Vitória do Bateshag 3x0 Batesh Grandessíssima vitória Na verdade 3x0 Batesh Foi 2x1 aqui sem querer 3x0 Batesh Monstruoso O menino Bateshag Tá na Grand Final Agora vai esperar o vencedor De Moisés e Pedro Moisés e Pedro agora Não é Não, tá tendo o Sassariop E tem o Matheus Aí quem ganhar do Sassariop É FT5 Não, a Grand Final Grand Final é FT5 não Não, a Grand Final é FT3 também É tudo FT3 Bote fé, bote fé É tudo FT3 Não lembra não Desse visto faz um tempo já Foi, eu lembro disso É tudo FT3 com Reset É Aham Sim Moisés vai de Reset Moisés vai vir seco pelo Reset O atual melhor jogador do Brasil Foi derrubado na Winners Bracket Pelo Bateshag Que meteu 3x0 Agora E agora pessoal A gente transmite aí Vai ficar o que? Jogar mais partidas aqui Enquanto não começa Não, vamos esperar Acabar do Não, vamos esperar Enquanto não começa Para ter alguma coisa aí Para o pessoal ficar assistindo Bora Sim, bora Lembrando pessoal Que os donates Dessa live Vão ser revertidos Em premiação Para o campeonato A gente já tem 70 reais Do lado Pelo nosso Grandissíssimo Curoro Emer Tá aí ó Dois superchats Um de 50 E um de 20 Então Quem quiser fazer o donate Quem quiser ajudar A comunidade Storm 4 A crescer Só vamos pessoal Só vamos Agora o gurizada Quer ver eu jogar Vambora Pegar um time qualquer Aqui só para a gente brincar Enquanto a gente espera É talvez o mês que vem Mano Esses caras Não é legal não Vou ganhar essa aqui não O cara vai vir on fire aí Mas vou dar melhor Lutinha aí ó Do Burn contra o Curoro Para esperar aí A partida da Winner's final Winner's final Amistoso Amistoso Para brincar Amistosinho aí Vou até mudar o título Da live Por enquanto Vamos lá Mudar o título Diz Dunno O Kururu Emer farofando ali, o item com o Sasuke, pra cima ali o danzo do Burn. Quero ver personagem bugado, quero ver tela travada, vai tomando quase perfect ali o Burn. Como é isso, Luan? Como é isso, Luan? Me diga como é isso. 63 pessoas, 68 pessoas assistindo a live, vamos embora, galera. Doação de 30 reais do nosso querido Moemogod, Carlos Alexandre contribuindo com 30 reais. Já temos 100 reais de superchat pra contribuir na premiação do campeonato. E é isso mesmo, galera. Quem tem condições de ajudar, ajuda, mano. Bora fazer história, bora fazer uma premiação bem legal aí. Pra quem merece, né? Os caras tão jogando demais. Então, pô, todo dinheiro aí é pouco pra esses caras, velho. Porque o que eles tão mostrando de habilidade, o que eles tão ensinando pra gente durante a partida, o que eles se dedicaram pra chegar nesse nível, tem que ser recompensado, velho. A gente sabe que no mundo que a gente vive, recompensa é dinheiro. Então, vamos lá, pessoal. Todo donate, todo donate tá sendo revertido em premiação pro campeonato. 75 pessoas assistindo a live, vamos se juntar aí. Agora a gente tá na aquecimento aqui, esperando os jogadores pra final. Mas vamos colar aí, vamos todo mundo se juntar. Porque a gente vai fazer um campeonato foda. Aproveitando pra ler o chat, galera, enquanto a gente tá aqui no aquecimento pra final. Gabriel Gamer, manda salve, salve, mano. IN4 Capudo, salve. E aí, Kakashi? Salve, sou novo no canal. Arthur Viana, tamo junto, Arthur. Vamos reunir, galera, 85 pessoas na live. Vamos bater os 200, que nem a gente já bateu uma vez. Final da Copa do Brasil de Storm 4 merece. As grandes finais rolando agora. Premiação de mais de 600 reais, praticamente. 600 reais de premiação. Vamos todo mundo colar junto aí. Eu acho que já bateu 600. Ô, Moe, tu confirma pra mim se já bateu 600? Já bateu, já. Mais de 600 reais em prêmio, pessoal. Tá na história já. Acho que é o maior campeonato online aqui do Brasil. Acho que nenhum campeonato conseguiu arrecadar tanto dinheiro. E assim, todo o dinheiro arrecadado por vocês, pessoal. Foi doação, foi contribuição gratuita. A comunidade de Naruto Storm 4 se fortalecendo, todo mundo junto. Todo mundo junto, a gente é mais forte, consegue manter esse jogo. A gente tá ajudando no Matirino também. Exatamente. Quem ajudou no Matirino aí, quem ainda não ajudou no Matirino, bora colar aí no Matirino. No meu canal tem... Ó, na comunidade do meu canal tem tutorial ensinando como colaborar gratuitamente pra o prêmio, tá? Ainda faltam 3 dólares pra gente bater a meta. Já bateu, já. Já bateu? Então acabou, pessoal. Agora... Quanto mais ajuda... É, quanto mais ajuda, melhor. 91 pessoas assistindo. Só um aquecimento pra final, pessoal. Daqui a pouco vai ter luta valendo. Lutas insanas, do jeito que vocês gostam. E aí, traz a gente, traz a gente, traz a gente. O que eu vou ganhar no meu jogo? O que eu vou ganhar no meu jogo? Vou ganhar no meu jogo? Vai crachar jogo aí agora? Vai crachar jogo aí agora? Eu ganhei. Eu volto para o staff pegar esse dinheiro e ir para a África comer terra, vambora. 94 pessoas assistindo, só de doação a gente já conseguiu aí pessoal, 100 reais de doação, vamos chegar juntos, bora doar mais. Quem tiver em condições, quem quiser ajudar a comunidade de Naruto, vamos embora. Ah, esconde alguém, pede para o chat esconde um time. Eu fui com a mais querida, véi. Ah, tu foi com a querida, eu vou com o meu querido. Vai pegar a Mei. Não, não, jamais. Vou pegar o meu time antigo. 90 pessoas assistindo, só a gente aquecendo aqui pessoal. Por enquanto tá valendo nada essas partidas, daqui a pouco as estrelas aparecem. Como é que tá as partidas lá na Losers, alguém sabe? O Yu tá lutando com o Matheus. Tô falando pra ele que não acabar a visão, que a próxima é na live, viu. Tola, 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 Tola. Tola, Tola e a esco. Tola, Tola. Tola, 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 Tola. Tola. Boa sorte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 V Draw of the fight. Saposo Zom escedido Matheus vai ser o que? Semifinal da Losers? Sim. Não, final da Losers. Final da Losers já. Então quem ganhar daqui já vai pra Grand Finals né? Não, não. Quem tá na final da Losers sou eu. Eu to esperando. Ah, não, não é, não é verdade. Semifinal, depois final com o Pedro, e depoisao Grand Finals contra o Bat. Beleza. Aqui então é ecc.. Aqui ainda é MD3 né? FT2? semifinal. FT3. Fez, beleza. O bom que agora a gente não teve que ir lá no Discord do Plague, divulgar o Plague, foi lá e divulgou. Vamos embora, alterando aqui o nome. Raposa de 9-10 versus ZD Mateus. Vamos ver se o Mateus surpreende aí, né? É, o cara tá matador, mano. O cara tá on fire, velho. Certeza que ele puxou. Então o problema aqui é que a estratégia dele era IP pra Losers, pra matar todo mundo lá. No ruído, daí fodeu. Atualizadaço aqui. Deixa eu atualizar as tags daqui. Storm 4, Nard Storm 4. Tem tag dentro também? Tem sim. Bora lá. ZD Mateus vem ali, olha aí. Ô, conhece esse time aí, Mateus. Preparar a voz. Vamos embora. 94 pessoas estão contemplando. Raposa de 9 dashes, o atual melhor jogador do Brasil, que caiu na Losers ali. Acabou indo pra Losers, caiu na Winners. Enfrentando o ZD Mateus, vem pra cima com tudo. O Raposa já toma life lead ali. Vai gastando chakra sem medo da manhã. O ZD Mateus, pressão ali do Raposa. Conseguiu escapar com o tilt do Neji. O Mateus jogou o Raposa pra longe. Agora tá sem Kawarime. O ZD Mateus vai ser punido. Combo com o item do Nagato. Não fez o reset. Não, agora sim vai tacar o ultimate. Não tacou o ultimate porque o Kawarime voltou. ZD Mateus agora com a grandissíssima Temari. Grande vantagem do Raposa. Pode fazer muito estrago ali o Moisés. O Raposa ali de 9 dashes foi mandado pra longe com a bomba. 100 pessoas assistindo a live. Conseguiu ali encaixar o combo. O ZD Mateus tá sem Kawarime. Agora voltou todos os Kawarimes. Conseguiu um bom counter. Deu uma igualada ali na partida. Apesar da vantagem ainda do Raposa. Tá com um Kawarime e meio. O Raposa pode fazer estrago aí com essa Temari. O ZD Mateus. Vem pra cima o ZD Mateus. Bom counter. Acertou o Raposa. Tem distância ali o Moisés. Vem pra cima. E o Guito. Choude. Tentou ali. Conseguiu acertar. O tilt de Moisés. Kawarimou duas vezes. Foi infantil. Agora o Moisés. Foi pego. Agora Temari com Neji. É uma coisa de louco. É coisa de louco. Pode puxar ali a Waken do Madara. Agora o ZD Mateus. Caso escape. Vai tentar fazer isso. Vem Neji pra cima. Moisés não vai deixar. Que seu com triplo. Moisés vai levando o primeiro round. O ZD Mateus. Ele conseguiu ali. Não deixar a partida feia. Conseguiu dar uma igualada. Mas o Moisés foi punitivo e preciso. Quando conseguiu dar o triplo. Encerrou o round. Temos o vencedor. Moisés. Um round a zero. Em cima do ZD Mateus. Ponto pro Raposa. Segundo round começando pra 107 pessoas assistindo a live. Vem de hoje pra cima. Vai começar a minar ali o campo Raposa. Vai tentar conseguir qualquer tipo de vantagem. Partida transmitindo. Não sei se tá transmitindo pra vocês. Só tá pra mim ou tá pra vocês. Vai cair. Vai cair. Conexão com o adversário. Foi perdida. As infelicidades aí do Naruto Storm. Se caiu mesmo. Fazer o mesmo live. Tem que ver se ele se quer. Não. Tá rolando aqui. No caso. Eu acho que caiu mesmo. Porque o ZD Mateus saiu. Então. É. Tá na live o HP. Não tem nem medo assim de errar. Vou puxar logo aqui o print. Normal galera. Isso aqui é Naruto. Naruto costuma cair. O que é que acontece agora? A gente tira print de como tava o HP dos dois competidores. E. O que foi isso? O que foi isso aqui? Não. Ah tá. Sei que o. O Moisés quer reiniciar. Ele falou. O Moisés quer reiniciar? Ó. Atitude digníssima aí do nosso querido Moisés reiniciando. Ô Eme. Isso aqui foi um novo superchat ou foi o antigo ainda? De 50 contos? Não. É o antigo. Ah tá. Já ia achar que ele tava. Quando ele tava. O cara também não tava na mina também. Aí sumiu já. Ô Breno velho. Breno. Ó. Dá donate se tu quiser ajudar o campeonato mano. Não é pra ficar dando donate pra eu jogar contigo nem nada do tipo não. Tem que dar pensando na ajuda do campeonato. Eu não vou ficar jogando com o pessoal porque tá dando donate não. Em algum momento eu vou fazer live aí jogando com os inscritos. Vou abrir infinita. Se eu não fiz até agora foi porque não deu. Mas os donate de agora velho. São pensando em fortalecer a comunidade. Então. Dá quem quer. Doa quem quer. Não vai tá ganhando literalmente nada com isso. Além do prazer aí de tá ajudando o cenário de Naruto Storm 4. Ajudando a premiar essa galera que treina. Que se esforça pra entregar essas lutas que a gente vê aí. O Raposa. O ZD Mateus. O Batz Reg. O Will. O Moe. O Curoro. O Pedro. Luan. Todo mundo velho. Todo mundo se esforça pra fazer a comunidade do jogo ir pra frente. E. É muito legal ver que tem gente contribuindo. 140 reais basicamente a gente já conseguiu na live. Tudo revertido pra premiação. Somando com o que a gente conseguiu no Matcherino. São mais de 600 reais de premiação. Então vamos todo mundo junto aí. Ajudar o jogo a crescer. Ajudar os campeonatos a crescer. Se vocês continuarem gostando sempre vai ter mais velho. 100 pessoas assistindo. Vamos tentar bater 200. Vamos divulgar pros amigos. Lembrando pessoal. Todo donate que a gente... Vocês botam aí no campeonato. Todo donate. Ele é pra premiação. Vai tirar ali a taxa do AdSense. Que é pequenininha. Eu botei ali 10% só. Estipulando que seja uma coisa parecida. E a gente não vai fugir com o México, tá? Exatamente. De quem é que vai pegar o dinheiro e fugir com o México, velho. Premiação é pra quem ganha. 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 Eu acho que o Playk foi embora da Live, Pedro. Tá faltando força pro Pedro do pai Playk o dele. Chegou aí, ó. O top 1 da Live BR, Chino Bremer. Cadê o Chino Bremer no campeonato da PSN, Bremer? Aparece aqui. O Bremer perdeu ontem. Ah, foi pro Joel. Não foi na primeira. Ele quase tirou o Joel. Foi, velho. Passou muito pouco. Digo de novo, velho. O Bremer, pelo que ele fez contra o que ele fez, né? Contra uma Tayuya jogando de Chino, velho. O Joel, ele dá aquela cagadinha, assim, de leve. Se o Bremer vier pra PSN, ele iria melhorar muito mais. Mas ele quer ir pro Xbox. É, Bremer, ele se quebra, Bremer. Os jogadores fortes, com tudo respeito. Dá pra ser o melhor lá na PSN. O Bremer já perdeu o calafrote. Tem muito cara bom na Steam e na Live. Só que os melhores estão na PSN, né? É verdade, Bremer. Vem desse teu Xbox, Bremer. E vem pra PSN, porque os melhores estão aqui, velho. Vem jogar com o Moisés, um Batz Reg. Um Cororo. Vem jogar com essa galera, que é essa galera que bota quente. E agora a gente vai pra mais uma batalha insana. Vem Raposa de 9 dashes versus Edemateus. 1x0 pro Raposa, 1x0 pro Moisés. Os dois jogadores mantiveram a Nintendo Steam. Não, agora não, né? Ele tinha, tá doido? Ah, pode ver. Tinha acabado, não. É, o Moisés pediu pra reiniciar. A partida tinha caído, pô. O Moisés tava na vantagem ali. Vem pra cima agora. O Moisés novamente na Live Lead. Mas tá quase sem Kawarimi. Conseguiu acertar ali um tilt da Yugito. E faro um counter logo depois. Bom buffer ali. Conseguiu também botar um ninjutsu pra forçar o Edemateus a gastar Kawarimi. Vem tilt ali do Moisés. Conseguiu pegar o Madara Rico do Edemateus. Agora os dois sem Kawarimi. Quem pegar é punido. Quem pegou foi o Moisés. Pode dar o ultimate. Não deu ultimate. Preferiu administrar ali. Parou no dash cut. O Edemateus tá dando as travadas. Moisés vai pra cima. Vai punir agora. Pode tacar o com pra baixo com a Yugito pra terminar. Começou o com pra baixo. Não concluiu. 117 pessoas puxando a Awakening na tela do Edemateus. Tá sem Kawarimi. Mas a gente sabe o que essa Awakening faz. Com Kawarimi. Sem Kawarimi. É o Madara Branco. A melhor Awakening do jogo. Vem pra cima o Choji. Conseguiu levar o Madara Branco pra cima. Tentou ali um grab. Tentou fazer um combo bonito. Podia só bater. Não quis bater o Moisés. 111 pessoas assistindo o Edemateus. Conseguindo ali encaixar um bom dano. Com Awakening do Madara Branco. Vem pra cima o Edemateus. Moisés tenta tomar defensiva. Agora acabou. Tá com dano dobrado. Vai ter que mudar pro Neji. Porque sabe que vai se quebrar ali. Se continuar. Não foi. Tá todo mundo ali com o dano ferrado. Então acabou né. Moisés vai pra cima. Vai fazer pressão. Fez a pressão. Usou ali um bom Nagato pra quebrar a defesa. Vai terminar com o combo pra baixo. Não terminou. Se desse combo pra baixo terminava. Tá com uma vida ali. Um fiozinho de vida. O Edemateus foi pego no grab. Um round a zero. Pra o grandessíssimo rapuda de nove dashes. O top 1 BR. Jogando muito Moisés hein. Jogando muito Moisés. É o Moisés como sempre né velho. Representando aí. Lembrando pessoal. Tem 20 pessoas novas aí na live. A gente chegou a 120. A média tava em 100. Toda doação aqui será revertida em premiação. Então quem puder chegar junto doando. Tá vendo aí o Edemateus encaixando um combo do Moisés. Que vai administrando o Kawarimi. 120 pessoas vendo o Moisés. Pegando o Edemateus. Agora vai punir. Vem Nagato. Não assistiu o vídeo do Batz Reggae. Assistiu sim. Conseguiu fazer um reset. Levou pro chão. Usou combo com o item. Vai terminar. Combo pra baixo. Tioji gastou o último Kawarimi do Madara. E agora o Madara vai puxar o Eikini. Não conseguiu. Vai puxar. Vai puxar. Ih rapaz. Madara branco. Uh. Boa. Troca ali pra escapar do ultimate da Yugi. Tu bom. Counter do Neji. Mas esse counter não ajuda muito ali. O Edemateus queria puxar o Eikini. Só ajuda ele a recobrar o Kawarimi. Edemateus vem puxando o Kawarimi. Bom Nagato ali do Raposa. Tentou um quebra guarda. Não conseguiu. O Edemateus vai apertando bola massivamente com o Neji. Conseguiu fazer a aproximação usando a Temari. Veio pra cima ali. Dois bons dashes do Trussakura. Vem de hoje pra salvar o Trussakura. Ele perdeu o round. Vai acabar a luta. Poderia ter usado com pra baixo. O Trussakura não gosta de usar com pra baixo. Bateu no aéreo. Vai terminar. Terminou. 2x0 o Trussakura. 2x0. Meteu um 2 round ali pra 1x0. No caso na partida. 2 round aí. 2x0. 2 rounds a 0. Vamos embora pessoal. 116 pessoas na live assistindo aí. A Loser Semifinal. Favorito da galera. O Trussakura. O Moisés. O Raposo de 9x10 caiu. Caiu pro Batseg. E tá fazendo o caminho mais longo. Precisou pegar ali um segundo caminho pra chegar na final. E todo mundo ainda tem as apostas. Todo mundo achando ainda que o Moisés pode chegar e ganhar. E o bolão tá lá no Discord. Exatamente. Minha aposta é reset do Moisés. Bolão tá favorecendo aí o Moisés. Muita gente votou no Moisés como campeão. Bolão lá no Discord. Se você quiser ainda dá pra votar. Creio eu. E vamos embora. Eu aposto que o Moisés vai resetar isso aí. Eu aposto que o Moisés ganha. Eu não sei se Pedro fica em terceira. Olha o Drey mandando ali ó. Final do campo. Vai ser Trussakura e Batseg em Revanche. Também tô achando hein. Tô achando também. Tem tudo pra ser isso hein. Craquinho mandando ali que é um novo inscrito. Vitinho. Cala a frate. Tem um chat chamado Bolão. Bolão no campeonato. E aí Satanha. Salve Satanha Giota. Cadê o play com a Giota? Temos nesse momento 115 pessoas assistindo a live. Ah Renato aqui farpando. Renato farpando. Só o Marcel Ferreira pra ter uma disputa digna com o Moisés. Declarem aí galera. O que é que vocês acham dessa declaração do Renato Tirra? Acho que não. O Batse jogou ele pra loser. Mostrou que também tem peito pra jogar né. Verdade velho. Um cara que manda o Moisés pra loser. Isso não é pouca coisa não. O Memo ali tá torcendo pro Trussakura. Mandou ali um gol Trussakura. O Renan Viana tá perguntando. Marcel, não sei se é pra zoar dizer que Marcel quem é esse. Ou se ele tá falando sério e não conhece o Marcel. Mas o Marcel é um dos grandes jogadores do Brasil aí velho. Tá figurando entre ali o top 5 pra muitos dos melhores jogadores do Brasil. Que infelizmente não tá no campeonato. Por mais que haja rivalidade entre clãs, entre jogadores. É sempre bom quando a gente tem os melhores no campeonato. Acho que só faltou aí o Marcel colar pra gente ter de fato a nata do Storm 4. Nesse domingão de Copa do Brasil. 120 pessoas batidas aí assistindo a live. 121 agora. Ó, o Arthur ele tava fazendo uma pergunta pra mim há mil anos aí. Qual foi o nerf, o nerf né. Porque ele foi nerfado. Do Hazen Nengam do Naruto do Storm 2 lá. Ou o Senin do Storm 2. Então mano. Esse Hazen Nengam ele era quase insta. Você tacava, apertava triângulo do bolo e ele saia ao mesmo tempo. Era absurdamente rápido velho. Absurdamente rápido. Não era pouco rápido não. Era... Você só tomava velho. Era coisa assim tipo... O caton aéreo do Sasuke, tá ligado. E aí em uma das atualizações eles deixaram um pouco mais lento. E tiraram alguns frames desse golpe. ZD Mateus mudando ali o time. Trazendo o Minato aí. O pessoal invocou o Marcel. O Marcel que é conhecido por jogar de Minato. ZD Mateus. Assim como o Marcel Ferreira também de Minato. True Sakurope de Yuguito. 130 pessoas prestigiando esse momento. Começa mais uma partida entre ZD Mateus e True Sakurope. Vem pra cima ali. O True Sakurope. Tá em desvantagem de tudo ali. Mas agora conseguiu tirar mais um Kawarib do ZD Mateus. Que tá na vantagem de HP. Bom counter ali do ZD Mateus. Tentou ali o Tioit do Minato no chão. Vai carregando o Chakra. O True Sakurope. Conseguiu ali acertar o Ninjutsu. Pra virar a partida. E agora sim tá na vantagem de tudo. O True Sakurope. Conseguiu acertar o Tioit. E vai minando o campo pra impedir a locomoção do Minato. Conseguiu quebrar a defesa. Veio pra cima ali. Dash cozinu com o Dash. Campo sendo minado pelo Yuguito. Vem Tioit da Yuguito mais uma vez. Agora vai mantendo distância ali. O True Sakuro tá no jogo dele. Tá no jogo da Yuguito. E é incrível né. É incrível a versatilidade que o True Sakuro tem pra jogar esse jogo. Eu acho que ele não repetiu o personagem contra adversário diferente nesse campeonato. Viu ele jogar de Kinshiki. Viu ele jogar de Yuguito. E vem pra cima mais uma vez o Moisés. É muito, muito, muito bruto o Moisés. Não deixa o adversário respirar. Tenta manter distância ali. O Zedemateus tá em desvantagem. Vai fazendo bom uso da Temari. Os times do Zedemateus estão se aproveitando bastante da Temari. Bom tilt ali do Raposa. Falta ali um strike back né. O Moisés joga sem strike back com a Yuguito. Sinto falta ali da Yuguito rebatendo. Mas agora vai punir o Zedemateus. Se fizer uma boa jogada podia atacar até um ultimate ali. Podia tentar fazer um quebra de defesa trocar e tacar o ultimate. Transmitindo a partida. Será que vai cair? Será que teremos mais uma queda na partida? Não temos queda não. Então veio pra cima a Yuguito. Bom Rasengan ali do Minato. Rasengan do Minato. Rasengan do Zedemateus. Strike back. Usou ali a Temari pra forçar um Kawarimi. Agora vai punir. Vai dar o com pra baixo. Derrubou o Choji. E o Zedemateus quase deixa ali o Moisés entrar na Awakening. Acho que o Moisés só queria beitar mesmo. Não queria entrar na Awakening. Vem batendo o Naruto The Last. Bom jutsu ali. Calter troca pra escapar do jutsu round. É do Zedemateus. 140 pessoas na live assistindo o Zedemateus. Ganhando o round ali do outro Sakura. E ainda tá Green Bar. Tá Green Bar. O Zedemateus tem uma boa vantagem pra administrar. E vocês sabem né. A administrar vantagem com o Minato e Temari. É boia. É fácil. É fácil. Só que do outro lado tem o atual melhor jogador do Brasil. Que não vai deixar brecha. Não vai deixar o cara ter esse espaço pra administrar. Vem pra cima o Zedemateus. O Zedemateus tá em desvantagem de tudo. O Zedemateus vem pra cima. E o Guito do Raposa. O Zedemateus vai fazer pressãozinha ali. Conseguiu escapar o Moisés. Pegou mais uma vez. Forçou o Moisés a gastar mais um Kawarimi. Bom Rasenha. Vem Temari. Acertou ali o jutsu. Conseguiu acertar um two de 150 pessoas na live. Tentou um quebra guarda. Não conseguiu. Será que temos um two round? Situação totalmente favorável pro Zedemateus. Tenta fazer um reset ali com o Temari. Não consegue. Mas impediu. Conseguiu fazer gastar mais um Kawarimi ali. O Raposa vem pra cima ali. O Trussakura. Tá 1x0 pro Trussakura. Mas vai perdendo de two round. O Matheus vai igualar o jogo. Tá com um Kawarimi só o Matheus. Mas sabe fugir. Bom counter ali do Matheus. Apesar do bait do Trussakura. Matheus vai fugindo. Como eu falei, velho. Esse time pra fugir é uma maravilha. Mas cometeu um erro. Deixou entrar na Awakening tripla. E agora o Trussakura tem tudo pra acabar com o round. Tá sem Kawarimi. Vai metendo o comba aéreo. Punindo. Defesa no vermelho. Vai conseguir a vitória do Moisés. E tá ali no ponto da Awakening. Comecinho da HP amarelo da Awakening. O Moisés pode reverter. Bom, a gente sabe o potencial do Moisés. Ele pode facilmente reverter essa partida. Caso eu jogue com tudo. Mas o Zedemateus não vai deixar. O Zedemateus vai com tudo. Moisés batendo ali. Conseguiu forçar dois Kawarimi. Do Zedemateus. Terceiro Kawarimi do Zedemateus. Gasto. Moisés ainda tá com todos. Vem pra cima o Minato. Conseguiu escapar do Choji. Quebrou a defesa ali. Yuguito vai punindo. Vem o Nagato. De novo pra Yuguito. Vai batendo ali. O Raposa conseguiu forçar mais um Kawarimi. Tá em super vantagem de Kawarimi. O Moisés vai batendo com a Yuguito. Tá sem Kawarimi. É incrível como o Moisés já iguala a luta. Essa é a força do melhor do Brasil. Moisés mostrando pra que veio. Tá sem Kawarimi ali o Zedemateus. Um erro pode custar a partida pra o Zedemateus. Porque tá sem Kawarimi. Conseguiu acertar um bom tilt. O Moisés pode entrar na Awakening novamente. Não entrou na Awakening. Acho que seria uma boa contra o Matemari. Vem Naruto Deleste tacando. Super OP ali o seu Jutsu. Sua assistência ali. Forçando mais um Kawarimi. Só tá com um Kawarimi ali o Zedemateus. Mas tem o Atemari. Bom caldo. É farofado. Vai punir. Vai acabar com a luta. Vai acabar com a luta. O Trussakura é o monstro. Esse cara é o monstro. O melhor do Brasil é o monstro. Finaliza o Matheus. Depois de uma vantagem absurda do Matheus. O Trussakura vira a partida em frente a 150 pessoas na live. 2x0. O Trussakura muito próximo da final da Luzers Bracket. Pra pedir o reset. A torcida vai ao delírio. A galera manda o melhor do Brasil. Moisés, meu amigo. Esse cara joga demais. Que jogaço. O Matheus jogou muito. Tá incrível. Tá incrível a live. Muito obrigado, pessoal. Copa do Brasil de Storm 4. Só tá acontecendo graças a vocês. Lembrando sempre. Toda doação aqui na live vai direto pra premiação do campeonato. Cento e... Quantos reais a gente conseguiu? Acho que 140 já. 140 reais pra 157 pessoas assistindo. Vamos doar, galera. Toda doação aqui é revertida pra o campeonato. Gente perguntando. Gente, esse Moisés é do Xbox One? Não. Moisés é da PSN. Qualidade de luta sim. Só na PSN, minha gente. Manda salve, Carlos. Salve. Quando você estiver lendo, eu vou estar... Quando você estiver comentando, eu estarei lá. Bravo, mandou ali. Matheus foi um oponente digno. Mandou o Drake. Com certeza, velho. O Matheus tá jogando muito. E aí, pessoal. O que foi que vocês acharam da partida? Bora, 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 bora. Eu nem imaginava que dava pra dar um teammate daquele jeito que ele deu ali, trocando no... Ah, é o famoso style do Tioji ali, velho. Quem faz muito isso aí é a galera que joga de... Eu já vi muito o Will fazer ali com o Cancoro. Não sei de quem ele copiou isso aí. Mas quando o Will mete um Cancoro com o Tioji ali, ele já faz isso daí. Pô. Muito foda. Pessoal tá com sangue nos olhos. Com certeza, mano. Essas lutas tão insanas. É isso aqui, pessoal. É a nada do Storm 4. São só os melhores jogadores. Leonardo Lacerda. Mano, tem Copa do Brasil Storm 4 no Xbox? Ainda não, mano. A gente tá vendo aí com a chegada de alguns jogadores no Xbox. Tino Bremer comprou o Xbox. A gente pode ver aí, falar com ele pra ele organizar lá. O Vittinho mandando incrível, absurdo. Meu Deus, não tem adjetivo suficiente pra descrever essa luta. Fez esse Sunkin ali. Que final. Tô prevendo nervoso daqui. Haha, nas partidas. Kaique e Luiz mandando aí. 150 pessoas. Bora colaborar, galera. Vamos divulgar pros amigos. Bora deixar essa live aqui insana. Vamos bater o recorde aqui da live. Acho que foram 220 ao mesmo tempo. 150, velho. Dá pra bater. Porque isso aqui é só semifinal da Losers. Daqui a pouco tem a final da Winners. Vamos ver quem vai chegar na final da Winners. Matheus já deu ok esperando o Raposa dar ok. Esperando ali. Bora, Moisés. Dê esse ok que a galera quer ver luta. Faltou Kaquex. Faltou Kaquex nesse campeonato. Eu concordo. Dama da Luz. Oi, Carlos. Lucinei Alves. Oi, Carlos. Boa noite, meu consagrado. Pedro e Ivan. Quem vocês acham que ganha? E aí, pessoal? Responda a pergunta do Pedro e Ivan. Quem vocês acham que ganha esse campeonato? Eu tô na torcida do Batsy aqui. Boi, Mo God representando o clã God aí na torcida do Batsy. O Curoro a gente não precisa nem perguntar. O cara dou 100 reais babando o ovo do Moisés aí. Cada donate era uma mensagem pro Moisés. Ó, meu bolão foi o Moisés, o Will e o Pedro. Tô errado. É, o Will já tá fora. É. Sassori OP foi a grande zebra do campeonato. Tá eliminado o Sassori OP. Caiu na Losers. E assim, vou ser sincero. Eu acho que a grande surpresa pra mim não foi nem o Batsy chegando na final. Apesar de que é uma surpresa, assim, o Moisés caindo. Mas sim o ZD Mateus chegando tão longe e dando boas lutas pro Moisés, velho. Não falando que o ZD Mateus não tem capacidade, mas porque o Moisés tem capacidade demais. A gente sabe o adversário, entendeu? A gente conhece o cara. Geralmente é um estupro, né? Exatamente. Geralmente qualquer cara jogando com o Moisés, se não tiver entre os tops dos tops, perde feio. E aí o ZD Mateus conseguiu igualar as lutas. E vem pra cima o ZD Mateus puxando um timezinho ali com o Naruto, a Aereo, o Deji e Temari. Tem raposa de 9 e 10, já vai insano. Tá na life lead o Moisés, não gastou o Kaorimi ainda o Moisés. Vem pra cima o Moisés e conseguiu acertar um tilt ali, mas não deu em muita coisa. E o Guito conseguiu aplicar pressão corretamente. 145 pessoas na live assistindo o Moisés, punindo o ZD Mateus. Combo aéreo do Nagato trocou ali pro Choji. Conseguiu carregar um pouco de chakra, pulou ali a Temari. Vem Choji pra cima. Quebrou a defesa com a Yuguito. Excelente leitura pra não bater, não converter no aéreo. Vem pra cima agora. Boa bomba do ZD Mateus. Tilt, farofou o tilt. E rasenha do ZD Mateus. Em cima do Moisés. Levou o Moisés pra longe. Vai tomar distância ali com a Temari. Precisa recobrar o Skawarim. Mas vai na ofensiva insana agora o Moisés. Fake dash ali. Veio com a Yuguito. Batendo com a Yuguito. Conseguiu acertar ali. Tirar uma boa quantidade de HP. Mas a Temari vai fazendo seu papel. A melhor suporte do jogo vai representando. Olha a Temari. O que faz a Temari? Mas agora vai ser punido, hein? Se for pego agora é punido. Tentou uma boa jogada ali com o quebra-guarda. Não conseguiu. Vem pra cima agora. Moisés quase faz a conversão no Ultimate. Quase realiza um ótimo cancel com o tilt. Vem pra cima agora. O ZD Mateus conseguindo fazer uma boa pressão usando a Temari. É incrível a maestria do Mateus com a Temari. A Temari excelente nesse time. Todo time do Mateus tem a Temari. Naruto aéreo vem forçando o Skawarim ali. Da Yuguito do Moisés. Vem pra cima agora com tudo. O ZD Mateus vai tentar tirar o máximo de dano possível. Só tem um Skawarim e o Moisés. O ZD Mateus sabe que se for pego agora. Se ele conseguir pegar o Moisés agora vai tirar um boa HP. E tirou um boa HP. O Moisés não se importou com isso. Deixou todo o Skawarim voltar. E agora está na vantagem de Chakra. O ZD Mateus está sem Chakra nenhum. Moisés com vantagem de tudo. Bom Neji ali. Está sem Temari. A Temari vai encher já já. Bom counter. Troca. Vai converter. Acertou ali o tilt. Voltou o Temari. Dano reduzido no Raposa. Mas pode encerrar agora. Boa Temari. Vem Naruto. De mente do Raposa. Moisés consegue. Mais um round. Round apertado. O Mateus como sempre dando excelentes partidas. Um excelente trabalho para o Moisés. Um round a zero o Moisés. Um pé na final da Loser's Racket. Dá o Moisés. Vem para cima agora. O ZD Mateus. O Moisés. Vai naquela né. O que o Moisés tirar é lucro. Essa eu não acho que o Moisés consiga dar o two round. Mas o que ele tirar é lucro. E o até pode vir o two round né. A gente já viu o poder do melhor do Brasil. Já viu o que ele fez na partida passada. Quem não viu. Quando estiver no intervalo veja. Porque meus amigos. O cara é brabo. Tentou ali um counter troca. Vem para cima. O ZD Mateus está na vantagem de tudo. Conseguiu pegar ali o Neji. E agora vai punir o Moisés. Como eu falo né. Não tem como cravar que o Moisés vai perder. Porque em uma rodada ele faz um negócio desse aí ó. Conseguiu tirar um bom dano ali do ZD Mateus. Conseguiu usar um quebra guarda. Está na vantagem de Kawarime. Vem para cima. Moisés pode tentar um two round. Tirou mais um Kawarime ali do ZD Mateus. Agora o negócio está complicado. Jodi para cima. O chakra da Yugito enche ali com a troca. O chakra do Moisés enche com a troca. Porque tem Barre Storm. Muito tenso esse momento da partida. Mas agora eu acho que... Eiii. Triplo velho. Velho. É incrível o que o cara faz mano. É incrível o que o cara faz. Eu não acredito no two round. Mas o Moisés praticamente acabou com a luta. Com 1% de HP. Mesmo que perca agora. Vai chegar no próximo round com a vantagem absurda para cima do Mateus. Moisés mais do que nunca com um pé na final da Loser's Bracket. Veio para cima a ninjutsu do Moisés. Vem Tioji. Vai morrer o Moisés. Não tem muito o que fazer. Com o Akunai o Moisés morre. Vai fugindo com 1% de HP. Vitória ali do ZD Mateus nesse round. Mas agora o Moisés ele vai administrar né velho. Tem uma Yugito muito boa para fugir. Está com um dash cut. Vai precisar ser extremamente agressivo. Agora o ZD Mateus. Tentou um quebra guarda. Agarrão do Moisés. E deixa ali o ZD Mateus no talo da vida. Vem para cima o ZD Mateus. Conseguiu tirar bons Kawarimes do Moisés. Se tirar mais um Kawarime é perigo para o Moisés. Conseguiu tirar mais um Kawarime. O ZD Mateus pode encaixar um infinito. Errou ali. Vem infinito do ZD Mateus com o Neji. Usou o item de Max Power. Pode protagonizar uma virada épica agora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. ZD Mateus conseguiu pegar outro saco. Tilt. Está sem Kawarime. Gastou o último Kawarime. O ZD Mateus vai... Ih rapaz. Ih rapaz. Como é que a gente fala que Naruto está decidido? Porque agora o Moisés vai tomando quase o Perfect Termino. Moisés está na final da Losers Racket. Mateus. Mateus velho. Se orgulhe do que você fez aqui. Porque você jogou muito. Você forçou o melhor do Brasil a quase perder uma partida. Mas tem Moisés na Losers Final. Está incrível velho. Esse é... Essa é a nata do Storm 4 BR. São os melhores jogadores. E vocês estão vendo aí mano. É isso daí que a galera faz. Não tem quem fale. Ah porque a Live tem isso. Ah porque a Steam tem isso. Não. Pô os melhores estão na PSN. O melhor é o Moisés. E junto com ele temos grandes jogadores. Está aí. Moisés na Losers Final. Vai enfrentar quem agora? Pedro Expedito Zaykio. Correto galera? Galera se calou. Cadê a galera? Cadê meus comentaristas de narração? Todo mundo morreu. Eu estou aqui. Eu estou comendo. É agora é Moisés e Pedro. Moisés e Pedro. Final da Luz. 170 pessoas na Live. E lembrando sempre pessoal. Toda donate daqui. Tirando ali os 10% que o WildSense pede mais ou menos. Toda donate daqui vai ser dada para a premiação do campeonato. Então quem quiser ajudar a comunidade Storm 4. Quem quiser doar por uma boa causa. Mandem aí. Porque a gente vai estar lendo seu comentário. Claro. E você vai estar ajudando aí na premiação. Então vamos embora. Eu vou alterar aqui né. Agora novamente o título da Live. Porque agora vai ser... Zykyo. Losers Final aqui. Raposa de 9 dashes versus Zykyo. Quem ganhar aqui vai para a grande final. Contra o Batz Reg que está lá esperando. Então não saiam aqui da Live pessoal. Eu vou pedir para o... Já está todo mundo aqui velho. Porque... Ah Pedro. O Moisés. Dá o que aí. Vamos embora. Não vamos perder o ritmo não. 150 pessoas na Live. Vamos embora Moisés. 156 pessoas assistindo. Não vamos cair não galera. Vamos divulgar para os amigos que daqui a pouco é a grande final. Quem ganhar de Raposa de 9 dashes versus Zykyo. Vai enfrentar o Batz Reg. O... O... O Guaxininho ali. Carlos você está na Copa? Já perdi mano. Já perdi. Esses caras aí são outro nível. O Dre. Salve Carlos meu lindo. Salve. Perdi para o grandíssimo Raposo aí. Depois. Enfrentei ali o nosso querido Moimogod na Losers Brackets. Eu experimentei o poder da... Da May. Mas pô. Joguei contra o Moisés. E satisfeito por ter perdido para o melhor ali na Winners. Foi eliminado pelo Moisés na Winners. Eliminado pelo melhor. Sempre uma honra jogar com esse cara. Lord Green. Salve. Mandou ali seus 2 reais. O Dre mandou também seus 2 reais. Os donates estão chegando minha gente. Os donates estão chegando na live. 140 pessoas assistindo. Cadê o Raposa? Cadê o Moisés que não dá ok? O João Pedro fez uma boa pergunta aí, ó. Algum dia vai ter campeonato no Nintendo Switch? Porque a gente esquece, né, velho? Da comunidade do Switch. Não tem ninguém com Switch aqui. Felipe Quinas mandando Carlos. Porque a Kurama é o melhor Megazord Storm 4. Velho, ela é insana, mano. Você substitui a animação buga. O alcance dela é muito bom. E o ZD Mateus fez bonito, hein? Eliminou o Sasori OP. O atual top 2. E deu trabalho pra o... Pra o Raposa, velho. ZD Mateus, como eu falei. Se orgulhe do que você fez aqui hoje. Porque foi monstro no campeonato. 132 pessoas assistindo. Vamos, galera. Vamos divulgar isso aí. Vamos voltar. A gente bateu 160. Vamos voltar pro 160. 170. Bater 250. Que é o nosso recorde. Vai começar a grandissíssima Losers Final. Pra depois irmos pra grandissíssima Winners Final. Não, a grandissíssima Final, né? A Grand Final. Por enquanto aqui, Losers Final. A final dos perdedores. Mas só perdedor de luxo. Só perdedor de respeito. Pra vocês verem que o campeonato é movimentado em cima e embaixo. Entre os perdedores está o atual melhor do Brasil. O Moisés enfrentando aí o Zayke. O Pedro Expedito. O Zayke que mandou o Sasori pra Losers. 137 pessoas assistindo no momento. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. Porque o Moisés manteve o time de Yuguito. O Pedro manteve o time que estava dando certo no campeonato. Boa luta pros dois. Vai começar. Partida rolando. Vem pra cima ali o Moisés. Já vai tirando o dano. Consegue ali converter mais um Kawarimi. Tira mais um Kawarimi do Pedro. Inseriu ali o item. O Pedro tá sem Kawarimi já. Se o Moisés pegar, vai punir. Usou ali o Yuguito. Vem pra cima agora o Nagato. Vai fazer um combo com o item. Vai punir. Usou a quebra guarda. Usou o Tilt. Lindo. O ultimate que o Tioji pegou. O Pedro não Kawarimou. O Pedro deve ter ficado embaixo bacado aí com a habilidade do Moisés. Não acredito que o Pedro não Kawarimou essa. Mas tá certo. Porque o Pedro agora liberou aquele negocinho. Liberou aquele negocinho. O Eikin do Madara Branco pode pintar já já. Moisés vai perdendo um Kawarimi. Vem pra cima ali o Pedro. E aquele negócio, né? Muita gente fala que Temari com o Madara Branco e Temari com o Danzo não faz muito sentido. Porque com um você gasta Chakra e com o outro você precisa de Chakra. 156 pessoas assistiram a live. E agora sim Life Lead ali pra o Moisés. Mas Chakra carregado pro Pedro Expedito. Pode encaixar um Awakening ali. Vai apanhando o Pedro. Vem pra cima o Moisés. Bom Counter do Moisés. O Pedro vai tomando a distância que precisa. Mas novamente gasta Chakra. É aquele dilema, velho. Ele precisa do Chakra pra abrir a Awakening do Madara. Mas ele precisa de Chakra pra usar a Temari. Vem pra cima ali. O Pedro conseguiu recobrar o Kawarimi. Bom Jutsu Buffer. Não deu muito certo. Mas conseguiu pegar ali o Moisés com o Neji. Neji vai batendo na Yugito. Boa ali. Temari sendo aplicada mais uma vez. Bom Counter agora do Pedro. Vai tomando distância. Agora vai ser um pouco mais difícil de conseguir entrar na Awakening do Madara. Mas não é impossível. Melhor Awakening do jogo. Pode pintar aí. Pode virar partida. Esse tem que ter cinco pessoas assistindo. Raposa ali no 9-10. Bateram no Pedro Expedito. Vem pra cima. Yugito. Yugito batendo na defesa da Temari. Tá perto de quebrar. Vem o Madara Branco. Convertendo no combo. Tentou ali usar um agarrão. Não conseguiu. Vem pra cima agora. Todo mundo parado. Na verdade. Ninguém no pra cima. Veio pra cima. O Raposa conseguiu forçar mais um Kawarimi do Pedro. E o Pedro ali não consegue entrar na Awakening. Muita dificuldade do Pedro pra entrar na Awakening. Porque a pressão do Raposa é insana. Estratégia desse time claramente é puxar um Awakening ali com o Madara Branco. Mas o Pedro não consegue. Porque o Raposa não deixa. O Raposa não para de bater. Talvez no momento ali em que o Raposa consiga... Punir o Pedro. Já que o Pedro tá sem Chakra. Mas deixou o Pedro carregar o Chakra. Tem Temari ali. Pode zonear. Vem pra cima. O Pedro tenta. Agora usou o Buffer. Conseguiu puxar ali. Meu Deus do céu, velho. Será que consegue? Será que consegue? Não conseguiu. 1x0 o Raposa. Pedro não consegue puxar Awakening. Tem um bom HP ali pra administrar o Raposa. Bom Nagato ali aplicado. Jogando o Pedro pra longe. Usou ali o Ninjutsu da Yugito. E olha aí o Pedro batendo na defesa. Farofou ali a pressão. Veio pra cima aí o Gito do Raposa. Conseguiu acertar um bom Tio. Tiro do Neji. Logo depois o Ninjutsu forçou o Kawarime com o fake dash do Nagato. Temari mantendo distância. O Madara vai mantendo distância. Mas tem chakra. Agora o Raposa pode punir. Só tem um Kawarime ali. O Pedro. Nagato tentou usar ali o Shinra Tensei. A gente já viu que o Moisés é muito bom com essa Awakening do Nagato. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá sem Kawarime ali o Pedro. Se for pego vai ser punido. Vem Neji pra cima. E já sabe né. Esse bola do Neji é quase um colete à prova de bala. Se você bate nesse bola você toma. Vem pra cima ali a Yugito. Não puxou a Awakening. A Yugito vai sendo parada pela Temari. Muito problemática essa Temari do Pedro. E a gente vê né. Os últimos dois jogadores usando aí Temari. Tanto o Zedemateus quanto o Pedro. É incrível velho. O que esse suporte faz. O melhor suporte do jogo. Sem dúvida alguma. E os caras mostrando aí que ela tá sendo bem usada. Raposa vai mantendo distância. Vem pulando ali. Tentando puxar a Awakening. Foi pego pelo combo do Neji. Mais uma vez Neji com seus dashes. Usa ali uma boa Temari o Pedro. E ainda tem muito tempo com a Temari. Porque a Barre Storm acabou de encher. Barre Storm do Pedro enche agora. Ainda tem muito tempo com a Temari. Pode conseguir levar esse round. Tá sem o Barre Storm ali o Raposa. Um Kawarime apenas. Quase sem chakra. E um Kawarime contra a Temari. Vocês sabem. É perigo. Gastou ali o último Kawarime o Pedro. Mas também gastou o último Kawarime o Moisés. Tá muito igual em Kawarime. Mas ainda acho que a vantagem é plena do Pedro. 163 pessoas assistindo a live. 163 pessoas assistindo o Kawarime do Pedro. Voltando. E agora pode puxar o Awakening o Pedro. Será que ele vai puxar o Neji disputando bola com o Nagato. Melhor ali foi o Neji. Mas o Nagato usou o Kawarime. Tá na vantagem de Kawarime. Bom counter troca de ambos os jogadores que conseguiram anular um. Counter troca do outro. Vem cá Tom pra cima. Daí o Gitu. Counter naí o Gitu. Tioji pulou. E o Moisés por mais que perca o round né. Que não vai perder agora. Vai tacar o ultimate e finalizar o Pedro. Não tinha nem o que falar né galera. Quando eu fui falar que o Moisés já tinha entrado no HP. Ele finaliza a luta. Moisés 1x0. Conseguiu ali o two round. Vamos embora. Lembrando mais uma vez. Pra as 175 pessoas que estão assistindo a live. Todo donate dado aqui. Toda doação. Todo super chat. É revertido em premiação pro campeonato. Então se você quiser ajudar o campeonato. Se quiser ajudar a comunidade a crescer. Faz aí essa doação. A gente vai tá lendo teu comentário. Porque tá ajudando bastante a comunidade. Tá ajudando bastante o pessoal do Storm 4. E manda live pros amigos também pessoal. Manda live pros amigos. Você tem aquele amigo que joga Storm 4. Mas não conhece os melhores do Brasil. Não sabe quem é o top 1. Top 1 tá jogando. O melhor do Brasil tá jogando. Tá jogando o tru sacropeio. Também conhecido como Raposa de 9-10. O grande Císsimo Moisés. Que tá muito próximo de ir pra Grand Final. Contra o Batz Reg. Meteu ali um 2-round em cima do Pedro. O grande Císsimo Zaykio. E aí ó. Quem não sabe. Quem ganhar aqui. Vai pra Grand Final tá. Essa daqui é a final dos perdedores. É a final de quem perdeu em algum momento. Tem uma segunda chance. Quase uma repescagem. E aí o Batz Reg. Ele tá só esperando lá em cima. Na Winner's Bracket. Pra ver quem vai enfrentá-lo. Se o Moisés. Ou o Pedro né. Quem vem é da Losers. Chegar lá. Vai ter que ganhar 2 FT3. Vai ter que fazer um reset de FT3. Enquanto o Batz. Ele só precisa ganhar 1 FT3. Só precisa ganhar 3 partidas. Pra se sagrar campeão. Quem vem aqui de baixo. Precisa ganhar 6. Quem tá lá em cima. Precisa ganhar 3. E vamos embora. 170 pessoas assistindo. O top 1 brasileiro. O melhor jogador do Brasil. O Moisés. Fazendo o caminho. Que é pouco conhecido por ele. O caminho da live. Dos perdedores. Contra o Pedro Expedito. O Pedro. Que fez bonito. Assim como o ZD Matheus. Eliminou o Sasori OP. Mandou pra Losers. O Sasori. Que acabou caindo ali. Donate. Recebido do Dead Wolf. Meu amigo. Só jogando o melhor do Brasil em campo. Valeu Dead. Tamo junto. Mais 2 reais. Eu vou até calcular aqui. Quanto a gente conseguiu. De donate. Deixa eu abrir aqui. Vou dizer pra vocês agora. Quanto é que a gente conseguiu de donate. Vou dizer melhor ainda. Quanto é que tá o prêmio do campeonato. Vamos ver aqui. Abrir os dois Metirinos. Vamos fazer esse cálculo do prêmio aqui. A gente tá com 50 dólares em um Metirino. E 40 no outro. São 90 dólares e 27 centavos. Oi. Olha o lápis aí. Olha o lápis. Olha o lápis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. adquirido com a colaboração de vocês é a comunidade de Storm 4 fazendo um campeonato mais forte ó, o Batz doando sabendo que a grana volta pra ele com o prêmio e é verdade isso Batz, só tá doando por isso 160 pessoas na live prestigiando o que pode ser a última partida da Losers Final aqui entre Raposa e Pedro Pedro puxou ali a sua Kaguya com Tayuya e Madara Branco 164 pessoas na live, galera voltando a assistir, vamos todo mundo divulgando vamos todo mundo trazendo amigos, porque o negócio aqui vai ser insano, vem a Kaguya do Grandesíssimo Batz, do Grandesíssimo Pedro, puxou ali agora a Tayuya, vai tentar o Life Lead ali pra conseguir vantagem, vai puxando ali, é, mas quem tá na vantagem é o Moisés, jogo da Tayuya precisa da vantagem, agora sim agora sim, na vantagem o Pedro vai fugir do Moisés, vamos ver o que o Moisés vai fazer pra reverter essa situação, é aquela velha jogadinha da Tayuya se esconder atrás do Doki fazendo ali um Jutsu Buffer e rapaz, é poderosa a estratégia do Pedro poderosa a estratégia do Pedro fazendo Jutsu Buffer com a Kaguya e usando o Doki da Tayuya pra se manter distante, o Pedro usando ali seu último recurso no campeonato o que parece ser seu melhor time o mais roubado, o mais apelão e vamos ver como o Moisés vai reagir a isso essa é aquela típica partida que não tem nem muito o que narrar, bota ali atrás da Tayuya, do Doki da Tayuya 167 pessoas meia, meia, meia comentários meia, 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 comentários tá sem calarim o Pedro se o Moisés chegar é pra punir vai batendo no Doki ali o Moisés tem a oportunidade de punir agora os dois sem calarim quem pegar puniu mas eu acredito que o Pedro não tá muito interessado em punir não o Pedro não tá muito interessado em ir pra cima mas agora vai ter que fazer um sacrifíciozinho porque perdeu muito HP a vantagem agora é do Moisés não, na verdade eu acho que o Pedro ainda tá na vantagem minto eu vantagem do Moisés com certeza Moisés vai punindo agora o Pedro não pode mais sacar sua Tayuya não pode mais se esconder atrás do Doki vai tirando muito HP o Moisés vai tacar o triplo não tacou o triplo podia acabar a partida com o triplo mas o Moisés sabe o que faz vamos ver se vai acabar aqui com o ultimate normal não acabou podia ter usado o triplo e acabado 173 pessoas assistindo o Moisés terminando ali com a Kunai um pé na grande final Moisés está muito próximo de se sagrar campeão Moisés agora vai usando mais uma vez o ultimate do Nagato depois de um bom quebra guarda e agora é o jogo do Pedro né apesar do ultimate não vai ficar na life lead Moisés o Pedro deve se esconder agora atrás da Yugi da Tayuya perdão tentou puxar ali o Doki não consegue Moisés sendo extremamente agressivo vem Tayuya vem Kaguya vem todo mundo mas está na vantagem o Pedro e agora o Moisés cai novamente no jogo do Pedro Pedro vai ficar ali atrás do Doki tomando em distância aquele momento da partida que não tem muito o que narrar vantagem de HP do Pedro vamos ver o que o Pedro vai fazer aí contra essa Tayuya galera no chat tirando um ali com o Pedro Moisés é o melhor Pedro de Kaguya e Tayuya sendo amassado Moisés não precisa de pegar game break para ganhar a galera não está gostando de ver o jogo do Pedro mas é isso é o show business galera Pedro fazendo de tudo ali para vencer puxando sua última opção a Tayuya vai se mantendo ali atrás do Doki 180 pessoas assistindo o jogo horroroso ali do Pedro perdão Pedro nada contra você apenas contra o jogo da Tayuya você sabe que eu não gosto vem para cima ali o Moisés tentando punir Pedro vai se escondendo atrás do Doki o Mema mandando ali o ZZZZZ está querendo dormir o Mema está querendo dormir o Mema e agora perdeu o Doki ali mas puxou rapidamente o que é que o Moisés vai fazer o que é que o Moisés vai fazer para tentar puxar o 2 round Madara branco usando ali o bom counter deve voltar para a Tayuya agora voltou para a Tayuya puxou mais uma vez o Doki mas todo HP que o Raposa tira já é vantagem todo HP que o Raposa tira é vantagem para um possível terceiro round o Pedro agora puxou o Madara usou um bom counter vai voltar para a Yugito voltou ali para a Tayuya bom counter da Tayuya mais uma vez puxou o Doki 27 segundos no relógio a luta é chata pessoal a luta é chata mas é isso que a gente vê quando tem Tayuya jogando o cara está fazendo o jogo da Tayuya certinho para o que é o jogo da Tayuya tentou puxar um Awakening ali o Moisés conseguiu puxar o Awakening vamos ver o que ele vai fazer foi para cima agora não conseguiu usar o counter bom counter agora do Pedro puxa mais uma vez o Doki se esconde atrás do Doki atingido ali pelo Jutsu da Kaguya 15 10 13 12 11 segundos no relógio combo para baixo do Madara punindo ali vem o Choude batendo pegou ali o Nagato errou pude acabar com a partida agora mas acabou errando 4 segundos no relógio vai forçando o terceiro round o Pedro Expedito o Moisés vai punir ainda tirou mais um pouco de HP só para deixar ali na barrinha da Awakening mas é isso pessoal é o competitivo está valendo dinheiro são 650 reais em prêmio vai puxar o que tem de melhor ali o Pedro Expedito vai usando o Jutsu Buffer vai tacando todos os Jutsu juntos sem gastar Chakra é extremamente habilidoso com o Jutsu Buffer o Pedro é extremamente habilidoso com trocas o Pedro e o Moisés não precisa dizer é extremamente habilidoso no jogo é o cara do jogo é o dono do jogo vem pra cima ali o Pedro vai mantendo distância com o Doki vai tentar puxar o Eikini do Madara 187 pessoas na live para ver o Pedro tentando puxar o Eikini do Madara mas não está conseguindo vem pra cima ali com o Choji vai batendo ali vem Yugito mais uma vez usou ali o Shinra Tensei do Nagato forçou mais um Kawarimi do Pedro vai tentar puxar o Eikini do Madara agora vai punir vai acabar a luta o Raposa vai bater acabou Raposa na Grand Final contra o Grand Sistema Batz Reg Pedro eliminado fica com o terceiro lugar do campeonato agora a gente vai ver quem vai ficar com o grande prêmio quem vai levar o campeonato se o Raposa vai resetar ali a Grand Final vai conseguir desencadear seis vitórias em cima do Batz Reg ou se o Batz vai fazer bonito e vai conseguir derrotar o Moisés mais uma vez tudo que eu posso dizer galera é que vai ser partidas eletrizantes então fiquem aí no chat pessoal não saiam da live chamem os amigos porque agora pessoal vai rolar a grande final da Copa do Brasil de Storm 4 com ele o Raposa de 9 dash o top 1 melhor do Brasil contra o Batz Reg que eliminou o próprio Raposa o Batz eliminou o próprio Raposa vamos se juntar todo mundo e vamos lembrar sempre pessoal vamos lembrar sempre todo donate aqui na live todo donate aqui na live ele está sendo revertido em premiação então se você quiser ajudar o campeonato é só doar para a gente doa aqui para o canal que o dinheiro vai ser repassado para o prêmio vamos embora o Kuroro M vamos agradecer mais uma vez ao Kuroro doou 100 reais aí mano 100 reais coisa de louco o Kuroro o Moimozinho doou 30 teve outros donates 175 pessoas o pessoal sempre sai assim na primeira partida mas espero que saia para voltar vamos divulgar vamos mandar para todo mundo porque vai ser coisa de louco pessoal vai ser coisa de louco é a grande final cadê o Batz Reg quem é que vai chamar o Batz é tu Luan que vai chamar o Batz que eu acho que a party a partida a infinita era do do Pedro o Pedro saiu agora deixa eu ver quem está com o host mais 2 reais do Dead Dead totalizando 4 reais manda salve para nossa terra salve para Jardim Paulista 170 pessoas na live vamos mandando galera vamos mandando para o pessoal o link da live e vai mandar para aquele teu amigo mano vai ganhar para aquele teu amigo que joga na Art Storm falando ó pessoal coisa de louco aqui coisa de louco é final da Copa do Brasil de Storm 4 só os melhores do Brasil jogando os caras mais premiados cara que já jogou contra gringo em campeonato sul-americano é coisa de louco aqui velho é só gente boa a gente arrecadou assim mais de 600 reais já está por volta de 660 reais com as doações e o primeiro lugar ele leva 50% dessa bolada o segundo lugar se não me engano leva ali 30 né e o terceiro lugar leva 20 coisa assim é isso aí primeiro lugar leva 50 segundo lugar 30 e terceiro lugar 20% dos 650 reais arrecadados até agora vamos doar galera vamos juntar mais dinheiro cadê o Moimozinho acabou de se juntar a gente cadê o o Batz o grandíssimo Batz Reg o Batz está entrando o Batz está entrando evitar essas demoras porque a galera vaza da live 162 pessoas a gente estava com 190 vamos divulgar galera vamos mandar para os amigos vamos chegar junto essa final aí foi que nem a final do Storm Club que já teve mas aí do Batz é um final bem difícil verdade o jogo do Batz está bugado lá jogo do Batz bugado bug não o jogo bug não vamos embora divulgando pessoal a live você precisa iniciar caiu a PSN dele PSN do Batz caiu acabou não brincadeira está reiniciando o Play 4 problemas técnicos enquanto a live reinicia bora falar aqui de quem ajudou na organização desse campeonato vamos falar aqui de quem merece esse campeonato pessoal ele está sendo organizado com a ajuda do Kuroro Emer Kuroro chegando junto aí desde o primeiro campeonato ele está ajudando aí financeiramente a gente não só financeiramente como também com suas narrações primeiro campeonato lá ele bancou sozinho premiação de primeiro e segundo lugar o Demonai ajudou aí lá no grupo do Whatsapp na organização das regras e tudo mais o Moimogod que está aqui com a gente está também ajudando aqui em muita coisa se for parar aqui para falar em tudo que o Moimogod ajudou Sasori OP está ajudando aí também fez coisas aí no Metirino o Batz Reg fez doação hoje está também na organização do campeonato está aí junto da Academia Storm como eu falei se vocês quiserem aprender na Arote Storm de verdade eu acho que hoje não tem quem ensina melhor que o Batz os vídeos dele são mais completos então canal Batz Reg oficial todo mundo colando lá quando acabar maior prova disso é o que o Batz está aí na final o Batz está aí na final contra o melhor do Brasil então se alguém ensinar bem Storm 4 é o Batz Reg cola aí no canal do Batz Reg que ele merece a gente tem aqui também o Pedro o Zaykio que também faz seus tutoriais também faz tutoriais muito completos ajudou aí a gente com o Metirino chegou na grande final da Loser's Bracket aí foi eliminado agora vocês viram o cara jogou demais tem o Bird no nosso stream é oficial Luan Gameplays valeu Luan chega lá na Twitch do Luan twitch.tv barra Brabulu Trussacro OP o nosso top 1 está aí na grandissíssima final também colou junto da organização ZD Mateus um dos caras mais honrados aí nesse campeonato surpreendeu muita gente bateu ali de frente com o Moisés e falou não sou bot não sou qualquer um vou mostrar o que eu tenho pra fazer Jutave Jutave conseguindo aí também lá no grupo dando a força e o Scooby Boy o nosso querido Scooby God também ajudando essa equipe do Storm Club da Academy Storm perdão estou com o Storm Club na cabeça a equipe da Academy Storm trazendo pra vocês campeonatos assim então salve aí pra organização salve pra todo mundo que fez esse campeonato possível em que mandar um salve também pra todos vocês né mandar um salve pra quem tá aí e ajudou pô são 650 reais que a gente conseguiu arrecadar juntos juntos pessoal foi uma conquista da comunidade vocês também fazem parte da comunidade 300 likes aí na live agora 130 pessoas assistindo essa demora que complica né pô o cara demora aí a galera sai da live a gente já tava batendo ali 190 mas quando a partida começar vamos divulgar vamos divulgar agradecer também o Uzumaki que colou aí na divulgação postou na 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 comunidade do canal dele valeu Uzumaki e é isso pessoal agradecer aí pra todo mundo que divulgou pra todo mundo que tá junto vamos chegando aí na final vamos chegando na grande final vou até atualizar aqui o título grand final velho é grand final é batseg versus raposa de nove dashes a grande final da copa do brasil de storm 4 deixa eu ver como que o bat tá aí que ele tá vindo ae olha quem chegou batseg tá um batseg tá um pai tá um campeonato vai rolar vai rolar grandessíssima final raposa deu ali o ok enquanto nossos meninos vão se preparando pra entrar eu vou beber minha aguinha vou beber água que o narrador também não aguenta 135 pessoas na live vamos divulgar galera porque a partir de agora vai começar a grande final da copa do brasil de naruti puden ultimate ninja storm 4 realização da academia storm apoio do canal uzumaki vamos todo mundo junto vamos conseguir aí fazer o maior campeonato que esse youtube já viu aqui de storm 4 no brasil o brasil vó o brasil o brasil o brasil o brasil o brasil Amém. 150 pessoas na live. Galera voltando e assistir. Os jogadores aí escolhendo seus times. 311 likes na live. Bora deixar o like, galera. Vamos ver se a gente bate 400 likes. Quem não deu like ainda. E façam suas apostas. Agora, hashtag Bats ou hashtag Moisés. Deixem aí. Vamos ver quem ganha. Bats ou Moisés. Opa, botei a rua Moisés. Moisés. Vai começar a grandissíssima final da Roadstorm. 4 Bats reg ali com seu Neji. Kaguya, Itemari, o Raposa com o Yugi, Tupen e Nagato. Começa a partida. Vem ali fazendo a Kaguya bater sozinho. Bats reg. Mandando ali um dash fake. Conseguiu entrar ali o Raposa de 9 dashes. Moisés vai conseguindo encaixar o combo aéreo da Yugi. Deixando o Bats em desvantagem de Kawarime. Só tem um Kawarime. O Bats reg. Mandou ali a palma aérea do Neji. Conseguiu aplicar um bom dano. Mas tem vantagem do Life Lead. Tem a vantagem de vida. O Raposa de 9 dashes. Usou ali a Kunai. A Kaguya usou ali seu fogo de cobertura. Bom ninjutsu ali da Yugi. Que foi facilmente counterado pelo Bats reg. Bats reg deixando ali a Kaguya batendo sozinho. É profissional nas trocas. É o maníaco das trocas. É o maníaco de suporte batendo sozinho. O Bats reg vem pra cima. Agora o Raposa usa ali um bom Choji. Tá na vantagem de HP. O Bats reg. Mas a luta é extremamente equilibrada. Vem pra cima ali a Kaguya do Bats reg. Tem uma Kaguya e uma Temari. É coisa de louco. É o melhor suporte do jogo. Com uma das personagens mais quebradas do jogo. Usa ali um dash carregado. Moisés vai sendo jogado pra longe. Com papel bomba pelo Bats reg. Bats reg mantendo distância. Vamos Luigi. Mostra o que tu sabe Luigi. Partida extremamente equilibrada. Não dá nem pra saber quem tá ganhando. Mas agora pegou ali com o bug da Kaguya. Deixou paralisado o Moisés. Vem pra cima agora o Moisés. Conseguiu encaixar uma sequência. Bom caldo do Moisés. Pra cima do Bats reg. Bateu no vento ali. O Moisés vai minando o campo. Usando o tilt da Yugito. Vai jogando suas Kunais pra longe. E agora os dois adversários se estudam ali. Jogam o Kunai. O Moisés aproveita pra minar ainda mais o campo. Tá na vantagem o Bats reg. Mas agora chegou ali com a Kaguya. É coisa de louco a Kaguya. É coisa de louco. Uma das personagens mais quebradas do jogo. Junto da melhor suporte do jogo. E ainda com o cara do bola mais bugado do jogo. Um dos mais né. Tem o Legia ali. Bom Nagato acertou o Raposa. Vem pra cima. Yugito do Raposa. Counter do Bats reg. Ele é muito bom e usa counter no meio do combo do amiguinho. Vem pra cima ali o Raposa. Vai fazer a pressão. Agora tá sem calarim. O Bats reg. Se for pego vai ser punido. Com paciência. O Moisés consegue encaixar um combo. Usa um combo pra frente. Um combo neutro. Dona Gato expulsa o Bats reg dali. O Moisés vai minando o campo. Agora tem a Life Lead. Tem a vantagem de vida. Joga ali a Yugito. Minando o campo. O Ponte hoje. Conseguiu escapar. Tá aí. Kaguya batendo ali. Deixando o Moisés bugado. Quebradíssima. Quebradíssima. Mas ainda tá em grande vantagem o Raposa. Moisés vai sendo pressionado pelo Bats reg. Conseguiu acertar um tilt ali na Kaguya. Pediu com a Kaguya. E o Zashijutsu vem pra cima com o Temari. Vem pra cima com o fogo de cobertura também da Kaguya. São muitos projéteis que o Bats reg arremessa de uma vez só. Vai tentando conseguir vantagem ali. Vai fugindo o Moisés. Foi pego ali pela Kaguya. 9 segundos. Vai ter que ser agressivo. Agora o Bats reg se quiser sair com alguma coisa. Tá sem chakra o Bats reg. Tá sem kawarime o Bats reg. Se for pego agora. Acabou a partida. Vai punir. Punido. Acabou o round. Vamos ver até onde ele vai. Um segundo. O round acabado. Ponto pro Moisés. Só lembrando pessoal. O Moisés precisa ganhar 6 partidas. Pra derrotar o Bats reg. Porque ele vem da losers. O Bats reg precisa ganhar apenas 3. Vai ter luta. Vai ter muita luta. Isso vocês podem ter certeza. 155 pessoas assistindo na live. O Moisés perdendo todos os seus kawarimes pro Bats reg. Vem ali bom tilt do Moisés. Vai tendo paciência. Bats se aproxima andando. É um jogo de paciência. É um jogo de tomar decisão. Uma decisão errada pode acabar com a partida. E agora perdeu 2 kawarimes. O Bats reg. Moisés pode conseguir uma boa vantagem. Agora tá sem kawarime o Bats. Moisés vai pra cima. Errou o dash. Vai punir agora. Quase. Passou. Ih. Bom counter do Bats reg. Acredito que agora o kawarime do Bats vai voltar a encher. Moisés fazendo pressão ali com o Nagato. Pegou com o Choji aplicando dano. E todo dano é lucro nesse segundo round. Quase. Vai ali fazendo um baitzinho. Seu baitzinho padrão de puxar o Awakening. Bats reg sendo punido. Tá mais uma vez sem kawarime. O Bats reg agora vai ser terrivelmente punido. Porque tem Nagato com combo com item. Bom dash. Encheu o kawarime do Moisés. Pode conseguir o 2 round. Moisés pode puxar o 2 round. Usou um bom jutsu ali com o Nagato. Kaguia parando de bater. Vai puxar ele dimensão de fogo. Dimensão bugada. Vem Neji. Tá sem kawarime. Kawarime enchendo agora. Kawarime vai enchendo. Conseguiu ali acertar uma boa kunai com chakra. Mais uma vez Temari e Kaguia fazendo um bom serviço ali junto com o Neji. Time excelente do Bats que domina muito bem a Kaguia. E vem pra cima agora o Bats. Tá sem kawarime. O Moisés pode ser punido. Foi punido. Vai terminar. Não vai dar pra fazer muita coisa agora. 1 a 1. Vamos lá pro round final. Tem uma boa vantagem ali. O grandessíssimo Moisés. Vai ter que administrar muito bem pra não ser punido pelo Bats reg. Mas contra a Kaguia é difícil. É difícil. Porque a Kaguia tem ali seu combo muito bugado. Tá quase sem. Ih rapaz. É incrível o que esses caras fazem. E um piscar de olhos acaba tudo. Ficou paralisada ali a Yugito. Porque a Kaguia monstra é bugada. Não tem o que fazer. Quando o primeiro hit pega é aceitar. Vem pra cima ali. Tá sem chakra o raposa. Sabe que pode ser punido. Vai com calma o Bats reg. Não se afoba. Sabe que contra a Yugito tem que ter paciência. Mas o Moisés ele gosta desse jogo. Ele gosta de se manter longe. Porque ele tá ganhando. A vantagem é toda dele. Foi atingido ali pelo ninjutsu da Kaguia. Kunai com chakra chovendo na tela. Acertou mais um tilt. Soltou ali o ninjutsu da Yugito. O Moisés vai mantendo a distância. Vai jogando Kunai. Vai administrando vantagem. 170 pessoas na live assistindo a grandissíssima final da Copa do Brasil. Storm 4. Moisés precisando vencer 6. Bats reg. Precisa apenas de 3. Tá na Winners. O Bats que ganhou de 3 a 2 do Moisés. E eliminou o Moisés no começo do campeonato. O Moisés veio da repescagem. Veio da luz dos brackets. 172 pessoas assistindo. O Moisés que vai punindo. Tá só com um Kawarimi. Vai terminar. Deixou no chão. Tá por um fio a luta. Chip damage. Mata ali o Moisés. Conseguiu 1 a 0 Moisés. Faltam 5 pro Moisés. Faltam 5. Será que o Moisés consegue essa virada? Lembrando sempre. O Moisés o atual top 1 foi derrotado pelo Bats reg na Winners Brackets. Caiu pra Losers. Caiu pra a chave dos perdedores. Foi campeão da chave dos perdedores. Voltou pra Winners. E tá aí precisando de 6 vitórias pra vencer. O Bats precisa apenas de 3. Tá 1 a 0 pro Moisés. Vamos embora galera. 184 pessoas colando na live. Não percam o ritmo. Não saiam da live. Porque a partida já começa agora. Os meninos já estão voltando a dar ok. Divulga pro seu amigo. Vamos tentar bater os 220 que a gente já conseguiu uma vez. 184 pessoas. Já é muita gente. E vamos lembrar mais uma vez pessoal. Todo donate arrecadado aqui. Todo superchat. Toda monetização. Vai ser revertida em prêmio. Vai ser revertida em premiação pro campeonato. Então se você quer ajudar a comunidade Storm 4 a crescer. Faz a tua doação mano. Faz tua doação. Se você pode. Doa. Ajuda doando. Que teu comentário vai ser lido aqui. E você vai tá ajudando a premiar esses caras insanos. Que treinam muito pra tá aqui. Vai tá ajudando a premiar o Raposa se ele ganhar. Vai tá ajudando a premiar o Bats se ele ganhar. E vai tá ajudando a premiar os dois ao mesmo tempo aí. Porque primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar tem premiação. Copa do Brasil de Storm 4. Na realização. Academia Storm. Vamos todo mundo junto. Levar a comunidade Storm 4 pro topo. Mostrar que os brasileiros também jogam Storm 4. Jogam bem. E mostrando aqui mais uma vez. Que a PSN é a PSN. Que a gente pode dizer. Os melhores tão aqui. Os melhores do Brasil tão na PSN. Vamos embora. Vamos embora. Bats reg mudando de time. Puxando ali o Hashirama com o clone de soma de Shuriken. Um Danzo. E uma Tayuya. Não pode mudar de time ali. O Moisés. Iniciada a segunda partida da grande final da Copa do Brasil de Storm 4. Vem pra cima ali com tudo. O Bats reg. Na verdade vem pra cima com tudo o Moisés. Vai tentar tirar a vida do Bats. Porque sabe que Tayuya não é nada quando tá perdendo. E agora vai sendo punido terrivelmente. O Bats reg. Teve muita vantagem ali o Moisés. E vamos ver qual é o jogo que o Bats reg vai recorrer. Vai jogando ali o clone de sombra de Shuriken. O Bats reg. Mil comentários atingimos na live com 160 pessoas assistindo. Vamos divulgar galera. A meta são 200 pessoas simultâneas na live. Bora mandar pros amigos. Errou ali o Danzo. Consiguiu agora acertar o bom papel bomba. Danzo vai mandando as kunais. Bats reg vem pra cima. Mas o Moisés não deixa. O Moisés não quer saber de dar espaço pro Bats reg. O Moisés vai punindo. Tem que ganhar esse round. E ganhar com o máximo de HP possível. Porque sabe que a Tayuya é perigosa. 170 pessoas na live. Todo mundo comentando quem vocês acham que vai ganhar. Vai ganhar o Bats. Ou vai ganhar o Moisés. O Moisés vai conseguir ganhar 5 partidas agora. Que já ganhou 1. Ou o Bats vai fazer o trabalho mais fácil. Se a gente pode dizer assim. Ganhar 3. Mas não tem facilidade quando o adversário é o melhor do Brasil. Bats reg vs Moisés. É coisa de louco. É coisa de louco. O partida continua eletrizante. E vai sendo punido agora. O Bats reg vai terminar. Não. Não. Não terminou. O Moisés poderia ter optado ali por fazer uma troca. Carregada barra Storm. Mas ainda assim. Tá em grande vantagem. Acredito que vai ganhar. É né. Pagou. Pagou o preço. Não encerrou a partida. Quando teve a oportunidade o Moisés. E tomou o jutsu do Bats reg. Problema pro Moisés. Que vai enfrentar uma Tayuya no próximo round. Agora vai encerrando ali a partida do Moisés. É. Acabou a partida do Moisés. Mas tem um problema agora né. Vai enfrentar uma Tayuya com o HP no amarelo. Podem esperar uma partida chata. Podem esperar. Que agora eu acredito que o adversário vai ficar na defensiva. Mas o Moisés não vai deixar. Não vai deixar barato. Agora não tem muito o que fazer. Foi aí pra trás do Dork. O Bats reg. Vai jogar ali. Se escondendo na Tayuya. Bats vem pra cima. O cenário não favorece muito. Parece ali um. Uma brincadeira ali de pega né. O. A Tayuya vai correndo ali pra trás do Dork. É chato. É chato. Mas é o que temos. É o meta do Naruto Storm. É o que tem no jogo. É o que há de melhor no jogo. Bats reg. Vem fazendo ali uma boa conversão. Usando o Tift do Danzo. E usando o Akunai ali pra cancelar. Usa ali a Tayuya pra manter a distância. E o Guito não tem muito o que fazer. Torrou mais um Kawarime ali do Bats reg. 180 pessoas na live. Vão bater a meta de 200. Porque essa é a grande final da Copa do Brasil. De Storm 4. Moisés. O atual top 1 versus Bats reg. Que eliminou o Moisés na winners. Vem pra cima agora. O Moisés vai batendo que nem um maluco. Agora pode punir. Se pegar agora vai ter problema. Puxou o Danzo. Porque sabe que agora o negócio é mais complicado. Bom combo ali. Enfiou o Strike Back. E agora vai ser punido. Vai ser punido. O Bats reg. Será que consegue puxar ali um 2 round? Fez um bom Jutsu Buffer. E bom counter da Tayuya. Se esconde mais uma vez atrás do Doki. Jogo fica chato. Fica chato. Mas o Moisés não quer saber. Vai terminar. Voltou o Kawarime. Bem na hora. Voltou o Kawarime do Bats reg. Quando o Moisés finalmente acabar a luta. O Kawarime do Bats reg. Volta. E vamos ver agora o que vai fazer. O Bats reg. Pegou ali o Moisés. Agora sim. Moisés termina. 2x0 Moisés. A uma partida do Reset. Coisa de louco. Vamos para a live aqui. 190 pessoas assistindo. Pessoal. Pelo amor de Deus. Não saiam da live. Não saiam da live. Porque eles já vão começar a próxima partida agora. Toda vez que uma partida acaba. Vocês saem. Não saiam. Por favor. 190 pessoas assistindo. Vamos bater a meta de 200 pessoas. Porque o campeonato está insano. No campeonato valendo dinheiro. Já arrecadamos 650 reais. E todo donate aqui para o canal. Toda a monetização dessa live. Vai ser revertida em premiação para o campeonato. Raposa 2. Bats reg. Zero. Vai resetar agora o Raposa caso vença. Bats reg. Precisa aí. Tomar uma atitude. Não pode deixar a vantagem que conseguiu ser perdida. Vamos embora. Não pode deixar a vantagem que conseguiu ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer o cálculo certinho aqui de quanto tá o prêmio. Vamos lá. 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 Counter agora do Moisés Vem pra cima agora com tudo Moisés, bom counter agora Do Bat, é incrível, velho, o que esses caras fazem Você se perde, você se perde Bat-Hag vem pra cima ali do Moisés Moisés na vantagem de HP, se ganhar essa partida Faz 3x0 e reseta Bracket, bom combo Ali do Moisés, conseguiu forçar mais um Kawarime, agora tem o Shisui Vai apanhar pro Choji, não apanhou Tem Chakra ali, o Raposa Se pegar, vai punir, se pegar, provavelmente Vai acabar com o triplo Ih, rapaz, quase O Raposa consegue pegar, agora pegou Mas o Pain defendeu, bugou ali no aéreo Vem, Pain pra cima, conseguiu acertar um hit Mirroji e o Guito novamente 184 pessoas assistindo a meta 200, divulga pro amigo, divulga pro amigo Vamos bater 200, todo donate Aqui da live é arrecadado É transmitido, como é o nome? Convertido em prêmios E senhor Tanner, que tá sempre aí Com a gente nas lives, seja na Twitch, seja no Youtube Mandou 5 reais, o Moisés é brabo Não tem como, que vença o melhor esse campeonato Tá insano e tá insano mesmo Vem pra cima agora O Moisés vai batendo no... Ih, rapaz Moisés teve que Kawarimar duas vezes ali O Pedro, o Pedro não, perdão O Bats testando ali O seu novo, sua nova tática ali Pra fugir de pressão na defesa Caramba, o que tá jogando Bats Reg, merece Merece todo o reconhecimento Bats Reg, mas vai perdendo aqui Cabou! O Moisés faz 3x0 Reseta Bracket E agora sim Agora sim É a grande, 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 grande final Quem ganha 3 leva Não tem mais Reset Não tem mais brincadeira Quem ganha 3 leva o prêmio pra casa O prêmio ali que já bate 665 reais Dividido ali 50% pro primeiro lugar 30% pro segundo 20% pro terceiro 190 pessoas assistindo Por favor, pessoal Não saiam Não saiam Não saiam de jeito nenhum Porque agora que o negócio vai esquentar Olha o Moisés ali, velho 6 vitórias consecutivas Ganhou de 3x0 A rodada anterior Ganhou de 3x0 agora E vai buscar mais um 3x0 Bats Reg Que venceu e eliminou o Moisés Na rodada anterior Na Winners Bracket O Moisés veio com sangue no olho E agora o Moisés precisa de mais 3 vitórias Pra conseguir sagrar o grande campeão Mais uma vez A Copa do Brasil de Storm 4 Realização Academia Storm Apoio aí do canal Uzumaki Que divulgou aí a gente Carlos SF aqui Narrador do campeonato Salve pro Brabulu O streamer oficial Que tá lá na Twitch Twitch.tv Barra Brabulu É insano as lives do Luan Tá sempre transmitindo Na era de Storm 4 pra gente Se você quiser apoiar aí Alguém na Twitch O cara é brabo E vamos resetar Vamos resetar 190 pessoas ainda assistindo Obrigado por quem não saiu Raposa vs Bats Reg Moisés vs Luiz Os tops do Storm 4 O top 1 Buscando aí Mais uma vitória O Bats Reg Procurando aí Ser campeão Pela primeira vez Da Copa do Brasil De Storm 4 Por muitos colocado aí Como top 3 do Brasil Alguns colocam como top 4 Mas sem dúvidas nenhuma Tá no topo É um dos caras que mais Estuda o jogo E como eu falei Sempre divulgando aqui O nosso grandíssimo Bats Se você quer aprender Storm 4 Da melhor maneira possível Com os melhores jogadores Vai no canal do Bats Reg Bats Reg Oficial Bats Reg Como tá escrito aí na tela O competidor Tá aí na final A maior prova De que o cara é brabo É que ele tá aí na final Então Se quiserem aprender Storm 4 Da melhor maneira Bats Reg O cara estuda o jogo Descobre tudo que é bug Tudo que é combo Tudo que é tudo Vamos embora Vamos embora Que Tamo resetando a bracket Quem ganhar 3 Agora leva Não tem mais brincadeira O Moisés fez um 3x0 Pra resetar O Bats Reg Volta ali com seu primeiro time De Neji Kaguya E Temari O Moisés não pode trocar 7 vitórias consecutivas Olha isso Moisés tá com sangue no olho Quando ele perde é assim O cara perde E volta Aparecendo a Fênix Ele volta revigorado De volta A partida Vai tentando usar ali O quebra guarda do Moisés Já perde 2 de seus itens Porque Forçou uma perda De Kawarime ali Do Bats Reg Bats Reg fazendo a pressão Com o Neji Neji vs Yugito Quem bate mais Quem bate mais É o Neji ou é o Yugito Vem pra cima Agora a Kaguya Não trocou pra dimensão de fogo Trocou agora Deixou aí o Yugito ali Bugada Dimensão mais Bugada do jogo A personagem mais Quebrada do jogo Bats Reg é o exímio Dominador Da Kaguya 180 pessoas na live Bora divulgar a live Bora bater 200 pessoas Porque essa final merece Lembrando Toda doação Todo donate Aqui da live É revertido Em premiação pro campeonato Bats Reg Vem fazendo ali um bom combo Sojutsu Buffer Da Kaguya Vai tentando bater ali Na Yugito Com o Neji Conseguiu jogar pra longe Com papel bomba Tem uma life lead Incrível Grande vantagem de HP Do Bats Reg O Moisés Com paciência Vai ficando longe Conseguiu acertar ali Um bom Nagato Vai jogando ali Suas kunais Vem pra cima agora O Moisés Precisa ser mais agressivo Porque precisa reverter Essa vantagem do Bats Moisés vem pra cima Vai perdendo ali A partida O Bats Vai ganhando no tempo Vai fazendo seu jogo Sabe como é né Fugir usando a Temara É coisa de louco O melhor suporte do jogo Com a personagem Mais quebrada do jogo Com um dos melhores Batedores do jogo Que é a Neji E vai a curiosidade aí Pra quem não tá vendo O Bats Ele troca o botão Pra vocês aí Que perguntam Qual é a melhor configuração Pra jogar Cada jogador Faz a sua configuração O Bats ali Como você pode ver Ele troca pro Neji Ele usa o Neji Ali no triângulo Ele troca o botão De carregar Gosto de deixar o botão Carregar no L1 Ali se não me engano Ele também troca o suporte Ali ó O R2 Que não ele defende Ele solta a Temara Bats Reg aí Mostrando a que veio Vai vencendo aí Essa partida contra o Moisés Mas daqui a pouco A Temara acaba Eu quero ver o que o Bats Reg Vai fazer quando a Temara acabar Quebrou a defesa Vai tacar o T-Mate Tacou o T-Mate O Raposa Muito próximo ali De acabar a Temara Do Bats Reg Vamos ver como vai se comportar Como vai se comportar o Bats Depois que a Temara acabar 187 pessoas assistindo O Moisés igualando ali a luta Tá na vantagem do Kawarimi Por pouco né Pouquíssima vantagem de Kawarimi Vamos bater 200 pessoas Divulga pro amigo Manda pros amigos Manda em todos os grupos Que você conhecer De galera que joga na Arostorm Deixou o suporte batendo sozinho É incrível A facilidade que o Moisés tem Pra deixar suporte Que o Bats Reg tem Pra deixar suporte batendo sozinho E agora veio o Yugi Tu virou a luta O Moisés É incrível Incrível O Moisés Ele vira a luta Com o Ultimate O Bats Reg vinha dominando a luta Mas ali ó Encheu de novo o Temari Encheu de novo o Temari E agora o Moisés Ele vai ficar na defensiva Porque ele sabe Complicou O Bats Reg Vai virar novamente É um vira daqui Vira de lá Bats Reg Vai vencer o round 4 segundos na tela Bom counter Vai acertar ali Uma última Com o Nice Será? Não acertou a última Meu Deus Quase acerto Quebra guarda Pra virar mais uma vez A partida Insana A partida Vira Vira É coisa de louco Que esses caras jogam É coisa de louco Bats Reg Vinha ganhando a partida Com muita facilidade O Moisés Fez uma virada Insana no final Mas o Bats Reg Fez outra virada Insana no final E agora tá aí ó Bats Reg Versus o Moisés O Moisés Mais uma vez Vai fazendo o que ele fez Na partida passada Vai pegando a vantagem Do adversário Colocando no bolso E dizendo Eu não preciso Eu sou o melhor do Brasil Eu faço isso aqui Com a sua vantagem Eu jogo ela fora Conseguiu ali Chakra Acertou Não acertou Na verdade O Jutsu do Nagato 195 pessoas assistindo Tamo muito perto De bater 200 Toda a Donate Arrecadada na live Vai pro Premiação do campeonato E o Moisés Sem perder HP Consegue igualar a luta Olha o Moisés aí Fazendo o que ele faz de melhor Bater no Naruto Ganhar no Naruto 197 pessoas assistindo Vamos chegar nos 200 Vamos chegar nas 200 pessoas Vantagem Tá zerada aí Ninguém tá na vantagem Na verdade o Bats Reg Tem uma pequena vantagem ali Agora tem mais vantagem Porque tirou Kawarimi Tirou vida Agora quem tem a vantagem É o Raposa Bom Jutsu ali Acertou um golpe aéreo Com o Neji Acertou o golpe aéreo Forçou o Kawarimi Aquele golpe aéreo bugado Que mesmo quando você Aumenta o Chakra Aumenta o Chakra Tem paciência o Moisés Não Kawarimi Agora o Kawarimi do Bats Tá enchendo E o Bats volta Pra zona de conforto Volta pro jogo Que é favorável a ele Limpou ali o Nagato Com os projéteis Vem batendo a Kaguya Tomando distância Toma a distância E o Bats Reg O jogo é favorável a ele Tá com uma pequena vantagem De HP E tem ali a Temari Pra ganhar no tempo Pra ficar fugindo Forçou mais uma vez O Raposa A gastar seus Kawarimi Vai ficando de longe Com a Kaguya Usando ali O quadrado da Kaguya Pra manter a distância A live oscilando Vai de 190 Pra 196 Vamos bater 200 Manda pros amigos Vai pulando ali Aí o Guito E esse jogo Que só é favorável Pro Moisés Pro Moisés Pro Bats Perdão O Bats ganhando o jogo Favorável pra ele Agora o Moisés Conseguiu acertar ali E torrar Mas torrou Mais Kawarimi Agora o Moisés Tá em super vantagem Vai punir Vai tacar triplo Meu Deus do céu Super vantagem Do Moisés Vai ser atribuída Agora com o triplo O tempo vai rolando Se eu fosse ele Ainda usava o ultimate Do Nagato Que demora mais Comia mais tempo no relógio Mas eu não sou o cara O cara sabe o que faz O cara sabe como pensa O cara é o maior do Brasil Vem pra cima ali Conseguiu acertar Tirar mais um hit A Temari do Bats Daqui a pouco acaba E quando a Temari do Bats Acabar Ele vai ficar com As mãos atadas ali Vai ficar com os braços Amarrados Conseguiu tirar mais um dano Do Moisés E agora Agora o Bats Tem puramente suas trocas Sem Temari Acredito que não vai ter Mais Temari Pelo resto do jogo Forçou mais um Kawarimi Mas tirou dano ainda assim Bom grab Mas vai encher o chakra O grab do Bats Foi suficiente Pra encher o chakra Do Moisés Ficou paralisado ali O Gito Pelo combo da Kaguya Incrivelmente bugado O combo da Kaguya Mas vai punir Agora vai terminar A luta Meu Deus do céu Meu Deus do céu 216 pessoas na live Assistindo esse final Eletrizante Raposa consegue A quarta vitória 4x0 Raposa 1x0 Nessa reset De bracket Não saiam da live Pessoal Não saiam da live Não saiam de jeito nenhum Porque As partidas vão continuar Tá 1x0 Pro Raposa Nessa reset De bracket aí Lembrando Raposa Ele veio da losers bracket Ele perdeu Pro próprio Bats Por 3x2 E agora Precisa ganhar 6 Ganhou a primeira Por 3x0 E agora Precisa ganhar mais 3 O Bats Precisa apenas de 3 Tá 1x0 Raposa Raposa Muito próximo De se sagrar o campeão O prêmio Que já bate ali São 660 reais E vamos lá Pessoal 220 pessoas na live Vamos colar Vamos chegar junto Vamos chamar mais galera Toda premiação Toda donate Toda monetização Dessa live Vai ser Convertida em premiação Pros caras Primeiro, segundo E terceiro lugar Sendo premiados E tudo que é de bom Na Rude Storm Vocês estão vendo aqui É o melhor do Brasil Jogando É o raposa de 9 dash 10 pessoas já saíram Vamos pessoal Não saiam não Vamos manter a força aí Da live Coisa de louco Tá live Coisa de louco Vou aproveitar Para beber água Enquanto os caras Estão voltando aqui Narrador Também vai ficando aqui Cansado A voz cansa É muita luta É muita luta A live já está aqui Quanto tempo? Já temos aqui 2 horas de live Beber minha aguinha aqui Fiquem aí esperando Pode ferir Dá energético Para esse narrador Eu estava afim De comprar o energético Vou comprar o energético Vou comprar o energético Estava afim Eu estava precisando De um estimulãozinho Deixa eu ver Quanto é que está No iFood energético Eu acho que o Kuroro podia patrocinar O energético do narrador É ou não é Kuroro? O Kuroro aí já doou 100 reais 100 reais 100 reais Para a live Mano 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O shinobi? O que é isso? 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 O O O... O counter? O que é isso? O... 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 O...